O sentista doutor Elexandre Camargo, juiz presidente desse tribunal do júri. Fiz menção a vossa excelência hoje lá no tribunal. O que eu tenho de crítica é que perfeição só reside em Deus. Nós somos falidos, nós somos seres humanos, animais racionais. E um característico que eu tenho é que às vezes a vossa excelência quer fazer o júri e nós entendemos que não é o caso de fazer o júri. E hoje nós demonstramos a necessidade. O policial que não veio entende que para o conceito de sentença trouxe elementos que foram de valia para as suas excelências dirimir a causa. Afora isso, irretocável, é o que eu brinco, né? O doutor Henrique tem um português correto, eu somei, né? Empurra louca, eu só deixo o pau com ele. O embate aqui que é necessário para a sociedade dirimir, apurar, depurar e julgar, o vossa excelência permite. Teve um momento que eu fiz uma intervenção, teve um momento que o doutor Henrique pensou em fazer uma intervenção e nós até, no olhar, nós reposicionamos alguma coisa. E isso, para aquele que está aqui do lado de fora, condicionado, tanto como aquele que está com a bunda pregada ali, é de suma relevância. Um juiz garantista. Óbvio que eu comprei a deliberação de vacinantes com relação à testemunha. Mas estão aqui para fazer o júri. Não corremos no embate. E aquele que está ali sentado, tanto esses que fazem parte do Tribunal de Defesa, vão embora, qualquer que seja o resultado. Por questão de vaidade, a gente fala, né? Ganhei o júri, perdi o júri. Aqui é o Tribunal das Lágrimas, ninguém ganha, ninguém perde. Aqui sempre haverá lágrimas. Daquele que perdeu o ente, daquele que teve o ente segregado. Então, aqui não há vitoriosos. Mas nós, como seres humanos falidos que somos, somos dotados de uma certa vaidade. E, às vezes, nós falamos nessas babais, ganhei o júri, perdi o júri. Mas, onde não há vitoriosos, sempre um derrotado, porque uma vida humana pereceu nesse campo que se julga os crimes da vida, quando temos uma estrada da envergadura de vossa excelência, da postura de vossa excelência, aquele que está sentado ali contra os familiares de um lado ou de outro, tenha certeza que a justiça tem um equilíbrio mantido. Os meus respeitos. Doutor Henry Wagner, não tem nada contra a vossa excelência. Tivemos uns ranca-rabos, um tanto quanto, mais acalorados, nos júri passados. Mas, eu falo para todo mundo, ouvindo o nosso ministro, nós estamos com o Tribunal do Rio para a gente inteiro. É um oponente complicadíssimo. Cultura, verve, presença, e eu falo muito que o plenário é presença, eu falo que o advogado tem que ser protagonista. Vossa excelência assume protagonismo aqui. Vossa excelência tem uma fidelguia, é enérgico, conhece o processo, não guarda o sobrenome de todos, não guarda o nome completo de todos, ele tem um número de páginas na cabeça. Então, enfrentá-lo não é bom, não. Para vir aqui não pode ser aventureiro, tem que entender do que é o processo. E vossa excelência não ensinou um negócio, eu errei. Eu errei e reposicionei aquilo que estava fazendo. Vossa excelência me ensinou que não era aquele o movimento, que não era aquela situação em que essa arma se encontrava, quando na mão... É interessante, viu, o Ministério Público, Dona Márcia, a gente estuda, não só processos, a gente estuda várias coisas. E eu vou trazer para o conceito de sentença, vossa excelência tem ciência, porque aqui é uma aula, onde vossa excelência ensina aos seus alunos, num judeo simulado, o que seriam os dogmas, tanto da defesa, quanto do Ministério Público. E com o condão de explorar isso e mostrar que o que vossa excelência ensina lá, aqui desempenha com maestria e majestade. E vossa excelência me ensinou que eu errei. Essa é a posição que agora, lamentavelmente, um delegado de polícia mentiu e vossa excelência, dotado de um poder supremo, perdoou. Eu digo muito que o perdão é para Deus. De alguma vez, num júri, com a Cláudia lá em Calcaia, eu fiz a ilusão que perdão é para Deus, eu sou cruel. Vossa excelência hoje agiu em dois momentos com algo que é mais inerente a Deus, que é o perdão. Vossa excelência perdoou o crime de falso de um indagroiano. Vossa excelência perdoou hoje, ontem, e hoje, em plenário, o crime do delegado de polícia do Daniel. Então, vossa excelência tem o poder de perdoar. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho, talvez, nem essa capacidade que vossa excelência teve. Porque a dona Márcia, onde aquilo que vossa excelência ensina e o conselho de sentença vai ver, tem que se fazer o jurado ter raiva do réu e o advogado tem que se fazer que o conselho de sentença tenha raiva da vítima. Não quero que ninguém tenha raiva de ninguém. Óbvio, já vi, vossa excelência estava ensinando com os nossos futuros colegas hoje discípulos de vossa excelência a respeito do início de um plenário. Mas aquilo tem muito a expressão do que vossa excelência faz com muita propriedade, que é o sortilégio que gravita na horta da sua pessoa. Na figura altiva. Eu tenho bicho carpinteiro na bunda que fala, né? Eu não vou ficar parado o tempo todo. Vossa excelência fica sentada um páreo do colosso. Guio, soberano. Eu não sei ficar assim. Eu sou exporrento, eu sou essa coisa que todo mundo conhece. Mas, nesse momento inicial, eu quero dizer que nós não somos merecedores dos elogios que recebemos. Nós somos seres esforçados. Lamentavelmente, nenhum de nós dois, nem eu, nem Cláudia, somos mineiros. Nós não somos de nascimento, somos de adoção. Ela é capixaba, eu sou da Baixada Fluminense, eu sou iguaçoano. Mas, nessa terra, nós nos encontramos e encontramos o caminho da advocacia criminal. Nós temos amor pelo que nós fazemos, paixão pelo que nós fazemos. E peço a vossa excelência escusas, já que tem o poder de perdoar como perdoou dois indivíduos absurdamente nefastos que fazem parte da polícia, judiciária do Estado de União Gerais e a traficante hoje virou Dona Márcia, se estivesse ao revés sendo ocultada, seria a bandida, a tolerada, a marginal, mas hoje a conveniência de seis senhoras do conselho de sentença e um senhor virou Dona Márcia, a traficante, aquela que vendia algo que me corrompeu durante tempos, porque eu fiz escravo no vírus do tráfego. Essa senhora hoje virou a Dona Márcia para seduzir o conselho de sentença, fazer com que raiva tenham daquele que está sentado ali. Eu peço que o conselho de sentença ouça as palavras da sua serença, como ouviu, e dedique atenção a nós também. O jeito, a forma é completamente diferente, o vocabular, a postura. Eu sento aqui, eu sento aqui, eu mexo aqui, eu mexo com arma. Aprendi a mexer com isso com 18 anos de idade. Se tiver oxigênio nos pulmões, em junho, faz 56. porque eu entendo que o que eu mostro aqui é porque talvez aquelas seis senhoras daquele senhor eu nunca tinha visto isso aqui. Uma arma dessa, uma droga. Prendeça custa 20 pontos. Uma mira lisa dessa aqui, só 20 mil reais. Isso estava na mão da Dona Márcia. Uma traficante que morreu pela mão do bandido que está ali, que foi acobertado por dois outros bandidos. Eu não vou usar bandido, eu vou usar marginal. O que é o marginal? Nós temos uma linha chamada lei. Aquele que visa um paralelo dessa margem, ele é rotulado de marginal. E hoje, vossa excelência disse para aquela sociedade que vai impor um julgamento a essa causa, que nós temos dois marginais da polícia que foram perdoados por vossa excelência. Um chama Daniel, outro chama Adriano. Mas, por sorte, Andréia, né, Cláudia? Andréia, né? Andréia. É isso. É, é isso. Por sorte, Andréia também hoje não tomou rotulado de marginal. Porque Andréia também disse que não viu meu cliente com hálise de droga. Por características de quem tenha consumido droga. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Gostaria que Deus me desse sabedoria para manter o debate na altura de Fidalguia que o vossa excelência trouxe até agora, que conduziu até agora. E dentro da minha limitação, da minha, da Cláudia, do Andréia, da Evo, que nós possamos fazer com que aquele cidadão ali tenha um contraponto, uma extraordinária acusação com a limitada defesa. Os meus respeitos. A minha consórcio, que eu sempre brinco que é com azar, que a Cláudia nem é aquela cabuna, casar comigo já é uma desgraça. É trabalhar mais ainda e que eu sempre falo, é o cérebro do escritório, quem pensa. Eu brinquei que o dia as maldades todas. Fiz nada disso aqui não. Ela nem me contou o que foi, depois nós fomos repassar. É um prazer, mais uma vez, estar dividindo a tribuna de defesa do motivo e que seja assim, durante muito tempo, o seu azar disputar a minha companhia e o privilégio de tê-la como consórcio na Alpovo e no Plenário. Os meus respeitos. O André e a Eve que pegaram carteira de advogado, ele ontem. Ela está com uma certidão. É um prazer termos aqui. Isto é o tribunal do júri. Isso é o que eu brinco com os meninos ali, que depois que vocês formarem crianças, peguem código penal, código processo penal, constituição e podem jogar no lixo. Em cada canto que vocês forem, vocês vão encontrando código processo penal diferente e muitas das vezes do Alexandre e eu brinco. É o código processo penal do juiz. Eu tive a instalação na sessão do júri em Maringá com 11. A lei fala em 15. No Rio Grande do Sul faz sorceio que não fala o nome do jurado. Em Campo Grande agora fizeram com que o conselho de sentença fique no aquário. Transformar o jurado em peixe. É aquário. Como se nós fossemos monstros a colocar em risco a vida de Vossa Excelência. isso nós experimentamos. O fórum de contagem, o doutor Marco Aurélio está ali, que é nosso conselheiro seccional da ordem, e o doutor Sander conseguiram fazer aqui algo que a gente não tem nos outros fóruns, principalmente em Minas Gerais. Nós fomos revistados para entrar no fórum. Hoje, as minhas cuecas foram apresentadas para todo lado, que eu gravo. Gravo por questão de recurso, gravo por questão de compartilhar com aqueles que não têm a oportunidade de estar aqui e ver o embate, inclusive, entre nós dois, que temos algum. São 30 anos de janela. Ele falou do Rio Grande do Norte. Eu tenho um amigo portuguar chamado Fernandes Braga, Fernandes Braga, conselheiro da ordem lá. Anos luz antes daqui ter audiovisual, né, Cláudio? O Rio Grande do Norte já tinha. Nossa, foi fazer um dia esse pompel, era digitado. Ele falou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é como que se colhe a prova. E o Rio Grande do Norte, um estado infinitamente, infinitamente menor que Minas Gerais, já era dotado disso. A terra da qual a excelência vem dando luz da gente aqui. tanto quanto parar que as gravações, as sessões do tribunal são todas audiovisuais tradicionais pela internet. E nós experimentamos em cada lugar uma sensação diferente. Em contagem, a advocacia é respeitada. Lamentavelmente, no resto das Minas Gerais. E também é um geral. Outro dia, lá na Vemande, até a cueca tem que sair da mão. E eu fico pensando, excelências. Aquele que já está sentado ali já tem a pecha de réu. E já é tratado de uma forma que os olhos nossos, lamentavelmente, somos preconceituosos. Podemos buscar ao máximo não sermos, mas nós somos preconceituosos. Seja com o time de futebol, seja com a condição. Ontem nós vimos um delegado que hoje foi tratado como marginal marginal porque nós temos o artigo que a excelência guarda tudo de cabeça. Eu sou meio vizinho. Artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial, administrativo, enquete judicial ou em juízo arbitral, reclusão de 1 a 3 anos. Se o doutor Daniel em abril de 2017 e corroborando ontem que esta arma foi encontrada aqui seriamente o nome dessa bagaça é o crime de falso Tchum. Mas houve um perdão, meu sério. O Adriano também mente. Ele falou isso. E houve um perdão, meu sério. Talvez por uma coação moral irresistível que o cara estava preso. Mas falava da questão da gente ser revistado. Quando chegamos num fórum do interior, o juiz entra soberbo, promotor da mesma forma e nós temos que abrir pasta. Aos olhos daqueles que vão julgar, qual que é a percepção que tem do advogado? Aquilo que, infelizmente, o Carnebrute já ensinou para nós. O advogado se senta no último gagal da escada e pede para ser julgado igual a acusada. nós somos bandidos tal quais aqueles que nós representamos. Por isso que eu brinco com relação à revista. Por isso que eu tenho que bater palma para ele e para o Sandro que é presidente. Eles nos emprestaram em contagem a possibilidade de nós sermos tratados como iguais. os 133 da Constituição Federal asseguram que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Se nós não estivermos aqui, o julgamento acontece. E tem que ter um contraponto que se ele não tiver uma defesa ao puro, o juiz tem que decretar que ele está em defesa. O promotor tem que se manifestar porque ele não é só órgão de acusação. Ele é fiscal da lei. E se muitos estivéssemos aqui, ele tem que falar que ele está em defesa e colocar uma defesa em verdade. As senhoras aqui presentes, os alunos da faculdade tiveram a oportunidade de ver uma magistral atuação do doutor com a limitação da nossa capacidade, do nosso esforço de exercer compaixão com o denor da advocacia. Então, o encargo e o resto da família, qualquer que seja o veredito que vem dali, o nome dele é justiça, em que pese as excelências, em algumas oportunidades por questões das mais valiosas, mais variadas circunstâncias, esse livro é do Luiz Eduardo Soares, que foi o autor do Elite da Propa. Esse livro se chama Justiça. E diz o autor do livro, a imaginação perversa da justiça superava as piores fantasias do mais cruel dos criminosos. Isso é no tempo da história da justiça que isso acontecia. Isso acontece hoje. Não estou falando que o doutor Alexandre é perverso, que o doutor Henrique é perverso, mas a construção que trazem para eles, que é sustentada hoje, perante as vossas excelências, é extremamente perversa. de um lado nós temos um policial que desde 2011 se eleva para o conselho de advogado. Tem tratamento médio. Você já achou, hein? é em que na perícia que nós requisitamos há uma transcrição por parte dos expertos, dos expertos, dos mestres, dos três. Mas eu não vi no enfrentamento da prova aqui trazida uma menção se o perito que trabalhou com ele com sete anos com laculans ou não de presença, de tratamento, se isso aí era relevante ou não dentro da análise do quê? Da capacidade dele de determinar-se plenamente diante do fato. O Edilson Bojanão Bonfim, eu tenho uma sequela com ele, doutor Henrique, porque ele criou uma escola de altos estudos jurídicos para juiz e promotor. Ele é procurador. Mas caceta, por que o advogado não pode ir lá? O que ele passa para os promotores e para os juízes que o advogado não pode saber? O curso que nós fazemos nós deixamos todo mundo entrar. E aí eu fico me perguntar, qual é o interesse de segregar o advogado e o conhecimento de algo? E aí eu pergunto mais ainda, será que nessa avaliação feita top de caixa, sua excelência me ensinou que eu estava errado? Eu estava fazendo incidente de tiro? O senhor me empresta aquela foto? pode ser? Para eu não manejar ali? Posso tomar liberdade? Sua excelência me ensinou que eu estava errado. E eu sem ter ciência que sua excelência que é ter o poder da sedução, ter o poder do argumento e presença, ele achou a fotografia exatamente para aquilo que eu estava fazendo ontem, que eu fiz esses dias. até a hora que o delegado falou comigo como é que a munição estava. E aí, acreditando no negócio, a doutora Andréia, juíza de... Obrigado, excelência. A doutora Andréia, juíza de direito da Vale de Tóxia, segunda Vale de Tóxia, da Vale de Tóxia, uma vez, eles tinham vários encarrados com ela e uma vez ela fez uma reunião lá na postura dela e ela chegou lá e falou Ah, o Tóxia foi excelente para mim, igual ao jogo do bicho, vale o que está escrito. Ah, o jogo do bicho é legal, mas eles cumprem. E aí eu pego um laudo pericial, um laudo, não papel higiênico, eu estou falando de um laudo. Um laudo que fala o quê? Um laudo balístico. Um laudo balístico que atestou que armas ou que munição encontrada na casa da Márcia depois dos fatos era compatível com a arma que era dele. Foi aprendido com ele. Então eu tenho que acreditar nesse laudo. Aí eu pego e lamentávelmente o português é uma língua que é meio complicada, né? Mas eu aprendi a ler. Estamos obrigados a ler, ler muito. E leio aqui. Exentuaram disparos. Uai, está acertando. Se eu tenho disparos, é mais de um. Ah, isso é excelência. Certamente, aprenderam dez, voltaram nove intactos, que a excelência mostrou, vou mostrar também, e um percutido deflagrado. Sou meio gordo, estou hiperfenso, a excelência já viu que eu como uma capeta. É só compulsar esses valvos aqui e me diziam onde é que está inscrivido. Vê o que eu falo? Quando está certo, é inscrivido. Quando está errado, é inscrivido. Onde é que está inscrivido que ele recebeu dez e devolveu nove intactos e um percutido? E deflagrado. Não tem. Aí eu fico a me perguntar, doutora Maria Cristina, doutora Renata, doutora Mariana, doutor Tarcísio, doutora Soraya, doutora Grau, doutora Graves, o que eu vou acreditar? O que eu vou apresentar para o conceito de sentença? O que eu vou trazer de realidade, de prova técnica, não é de prova oral? A prova oral, ela sofre influência de vários fatores. Do pânico que o meu cliente impõe num delegado de carreira, numa investigadora e num investigador para nos dizer que ele estava... Que era assim que eu ficava quando usava droga. Se eu não tinha exatamente nas harinas, eu acho que algum de vós já assistiu o Scarface. O Scarface aparece fazendo da alpatia e metendo no nariz a farinha. que tinha uma verdadeira camada de pó branco. A Danúbia enxergou a pupila dele dilatada. Vossa excelência é biomédica. Dessa distância, estou tomando ela como base, consegue ver minha pupila dilatada? e ela vai ficar perto de um cidadão que entrou e, segundo ela, estava com uma escopeta, uma arma de cano longo que só foi vista por ela. que influência bendita ou maldita gravitou na órbita e na consciência desses seres humanos para prestar depoimento? O Helio Gomes fala que a reprodução do depoimento exteriorizar o que se viu, ele tem variações, de personagem para personagem. se nós sairmos daqui agora, colocarmos cada um de vós para prestar um depoimento, se não for contra o C, contra o V, cada um vai falar de uma forma diferente. Determinado fato. se o Quaresma pegou a arma em cima da mesa, se o Quaresma pegou a arma do lado da televisão, se o Quaresma pegou a arma com o André, se a arma tinha ou não uma mira laser, isso é externáquilo que se viu. Agora, com detalhe, foi reproduzido ontem trouxe da memória das pessoas com as influências alienígenas àquilo que é a verdade. Num livro onde a justiça pode ser mais perversa que o pior dos marginais, nesse livro aqui, esse capa passou oito anos preso por um atrocismo que não praticou. Desmagador de Vitor Carvalho fala que não existe nenhum processo verdade real. Neste processo não há verdade real. Doutor Henrique, eu vou dar graças a Deus, porque é melhor te... eu sempre falo, Cláudia sabe isso, o maior inimigo que eu tenho no processo é o meu cliente. Todo processo meu, desgraça daquele cara que está sentado ali é meu inimigo. Todo. Nunca vi nem fazer tanta merda como o cara que está sentado ali. mas Vossa Excelência hoje é meu maior amigo. Vossa Excelência cabal e irrefutavelmente disse para o conselho de sentença que a porta estava fechada. Vossa Excelência chamou o meu cliente mentiroso e como eu queria que ele tivesse falado que essa desgraça daquele portão tivesse fechado. Vossa Excelência afirmou que ele teria convicção absoluta que atrás daquela porta estaria a Márcia, a dona Márcia. Eva, faz favor. Está sentindo, por favor, André. Fique atrás da televisão. Para aqui. Eu quero matá-lo. Eu acho que não dá-lo direto. Vontade voltada para resultados. o disparo foi feito aqui. Chega para a parte. Ela tem 1,61m. Se tiver dúvida, com a frena. Acha a frena ali também. Está lá dentro. Ela tem 1,61m de altura. Um disparo pegou aqui. E o que Sua Excelência fala em disparo de defesa, nem ninja esse trem aqui. Eu descarrego 16. Eu tomei destreinado em 7 segundos. Ele toma 10 do peito. Nessa distância aqui. E ele é o bandido perigoso. Um disparo foi aqui que saiu da distância. Tudo útil. O disparo foi feito de cima para baixo. O outro disparo em cotovelo direito. Foi defesa, não. E nem tempo para isso ela teve. Nossa, o recurso está aí. Não. Sua Excelência me deu imprudência. Sua Excelência não acredita na legítima e me dá imprudência. Como é que ele poderia ter convicção ou presumir que atrás de uma placa de metal que vossas as Excelências viram o bordão ontem, ele estaria contemplando a face da dona Márcia, a traficante. sereto conselho jogador. Obrigado, doutor. Eu venho pedir a cada um de vós que, desauridos dois, ingressando da metade para trás do terceiro dia, onde coletamos efêmeras dezoito horas de prova, eu sou intragável, eu sou indigesto, eu sou chato pra cacete, mas eu quero que cada um de vós, quando for deitar a cabeça do travesseiro, vossa Excelência, doutora Gleis, que é administradora, doutor Guilherme, guarda o descabeço, eu tenho que anotar. Ele é jovem, eu já estou entrando na terceira. Então, tanto quanto, doutora Glaucia, é pedagoga, doutora Soarec, é biomédica, então, de tudo que falou de remédio, eu não sei as outras, mas vossa Excelência que mais entende do efeito daquela medicação conjugada com o álcool naquele ser humano ali. O conjunto de patologia que ele apresentava, o histórico de patologia que ele apresentava, desde quando? Desde 2011, o fato é de 17. Doutor Tarcísio, que é contador, e aí eu fico a perguntar, em Bertioga, o promotor atirou 16 vezes contra dois jovens por causa de um entrevista de uma bunda de uma moça gostosa. Isso é a história do processo. Desculpa a vulgaridade. De uma mulher gostosa que nem eu estava mexendo com ela. Ele falou, não vem, não vem, não vem. Porra, meu, sou promotor. 16. Meu cliente deu dois e sua Excelência fala que foi na porta. O meu cliente fala no portão. O meu cliente fala que o portão estava aberto. E aí eu vou perguntar às vossas Excelências, em quem ireis vós acreditar? doutora Mariana, que é professora, doutora Renata, que exerce o nosso Ministério, que é advogada, e doutora Mariana, que também é professora. E aí eu vou tomar a liberdade de trazer um vídeo de um professor lecionando para nós tratarmos de algo que é extremamente relevante, chama-se prova. Óbvio, doutora Enfranicola. Doutora Enfranicola. da pessoa de ela é só uma pequena folha, pelo menos a cobrir as suas narinas. Para que ela pudesse explicar. Certo, pessoal? Para. Agora, eu não quis editar, sua Excelência sabe que é real, nós juntamos, isso foi reabatado da Fadecom, não é isso? Da página, da Salvo Engano, da Fadecom, com o justo simulado, sua Excelência, estava lecionando sobre ele e me, algum admirador seu me mandou e eu falei, eu acho interessante levar isso, porque se ele está ensinando isso para os alunos, presumo que isso também deve ser aplicado e quem ensina aplica aquilo que ensina. Solta. que a defesa devia demordar, que a acusação poderia também ter antecipado um ponto para desarticular a defesa, claro, se é a primeira que viesse, bem explorada ou bem esforçada pelo menos pela defesa. Mas, gente, nós não temos essa capacidade de explorar do mesmo jeito que Marcelo Leonardo, pelo professor Jair, pelo professor Des, pelo professor Sidney, mas na nossa limitação nós tentamos trazer para a vossa excelência a prova oral e a prova oral contrapondo aquilo que havia sido dito em toda inquérito policial. Seja turvada para um lado, seja turbada para o outro. Solta. Eu falo para os meus colegas. Ah, prova. E ele diz, eu sempre falo para os meus colegas. Solta. Se no júri, você já fez alguma suma, Zé, fácil. Suma é um conjunto de decisões que você, olha, a partir de agora, suma 14. Você tem que observar. O advogado tem que ter direito à prova do processo, à investigação, uso de algemas, só em casos excepcionalíssimos. Pois bem, então, sua excelência entende que como suma para o Ministério Público ensinando a garotada que está aqui, escutem só. Solta. número 1 do júri. Para. Sumo na número 1 do júri. 1. Vai. O júri é um mero detalhe. Para aí. Como é que é? A prova é um mero detalhe. Pois a minha prova é o seguinte. Quem disse que a porta estava aberta? O promotor. Eu vou confiar nele, o meu cliente mente. E quem prova que ele tinha consciência, ciência, sabência, efetivamente que atrás daquela porta estaria quem? A dona Márcia. Diz que a dona Márcia não estaria com isso aqui nas mãos. Estou batendo a lista de defesa. Estou falando em time de defesa, não. Estou falando na conduta que se imputa como dolosa, que é culposa. Porque a melhor timinha minha no processo hoje, meu maior inimigo está ali. Meu maior amigo está ali sentado. É o promotor de justiça que ensina para os alunos e diz consuma para os promotores e os colegas dele. A prova é um mero detalhe. Solta. O seu teste aqui vai ser a prova. Mas a prova é um mero detalhe. Está aí. A gente tem que ter sobretudo o arco mesmo. Para. É um disparate aqui. O garro eu tenho cá de Chico da família Adas e sua excelência com o garro, com o presenso que fidalguia, com postura. Ele ganha pelo argumento. Ele ganha pela presença. Mas aí eu vou perguntar a vós, doutora Renata, haveria julgar porque ele tem garro e eu sou escroto? Haverá, doutor Tarciso, de deliberar a sorte daquele cidadão ali, doutora Soraya, por conta de um argumento? E aí, doutora Glaucia, doutora Gris, doutora Magistina, doutora Mariana, vão fazer morrer a prova? Já que ele falou que a súmula primeira do júri é que a prova é um mero detalhe. É aí, quando eu pego uma caceta de um alto pericial em que eu leio nele, disparos, eu pego uma porra de um alto de apreensão tem dez, intactos. Aí eu pego um alto, um alto, subscrito com uma perícia, efetuamos, aí eu não sei quantos estão lá naquela caceta daquele lugar fazendo a perícia, se ela tem um assistente. Quem assina o relatório de necropsia pode ter, às vezes, um único médico. No meu tempo de polícia tinha a figura de auxiliar de necrótese. Quer dizer que não estavam lá o médico e o auxiliar de necrótese. Quem encerra o crânio é o auxiliar de necrótese. O médico não faz isso. Em algumas comáticas ele tem a maquininha, igual Hannibal Lecter, não. Não acerta para abrir a bola de caminhar. É um negócio interessante que ele escapa aqui é puz, é puz, ela leva do limpo. Eu já assisti necrótese porque eu fui para o céu. Igual a sua excelência. Nós vamos mostrar ali. Sua excelência foi, e o Adriano falou, em local de crime. Ele e meia dúzia de polícia em volta. Eu ia sozinho. Às vezes com mais um. ele não é operacional. Mas ele foi fazer impulsões. Acho até legal para conhecer o que é que é a realidade. Eu não sei se ele foi na rua Candeias. Eu não sei se ele subiu na casa onde morava a Márcia, Dona Márcia. Onde morava a Danúbia. Se ele viu se a distância, excelências, todos nós, eu acabei não fazendo isso ontem, mas todos nós saímos por aquela sala. Todos nós temos ainda na retina, e quando eu estou ouvindo aqui, tem um grante, depois tem uma mangueira, e lá no fundo tem uma corte. E ela diz que viu alguém com a arma travada no peito. Não, não, ainda não. Vamos terminar de ver o doutor Henrique. Tem mais lições dele aqui agora. Solta! Primeiro, entrelaçado e semlaçado. Para! Sério? Presença ele tem. Ele domina o plenário. Estou reconhecendo que é a realidade. Todos nós sabemos disso. Vai! eu não tenho que fazer vossas excelências terem raiva da vítima e gostaria que vossas excelências não tivessem raiva do réu. Quem tem raiva é cachorro. É vacina. o que eu entendo é o seguinte. O que foi arrebatado no processo? E aí, sua excelência, não, mas que para que eu vou averiguar a vida anteacta dos outros personagens? Daqueles que são aspas, testemunhas. testemunhas. Vai! Por um detalhe muito simples. Porque aqueles que são aspas, testemunhas, eles, e aí, Cláudia que observou isso, eles têm uma quantidade de processos. Ah, está aqui lá o negócio que está escondido aqui. Detalhe. Sua excelência, quando pediu a prisão, trocou e-mails com o promotor lá de Chapulí, ele falou o seguinte, conforme o contato telefônico, encaminho em anexo digitalização da representação formulada em data 30 de março pela Força de Direito de Polícia Civil do Estado de Minerais, com vista à declaração da prisão temporária de Luiz Alencar Santos Júnior, o qual é investigado pela praia de homicídio consumada com a marca de contato. Então, o sujeito encontra-se preso em flagrante delito com a marca de Chapuri a partir de um ano que é certo que pretendia transpor-se para Bolívia. Ele explicou. Pega um cara na situação dessa, ele contou para vocês excelentes os negócios. Fala uma franja aí. Sabe quantos inquéritos o Alencar tinha na época desse fato? Inquéritos. vocês excelentes, sabe? Zero. Nenhum. Depois desse trem, fizeram andar um trem que estava na corró, fizeram andar o trem que estava do lado e botaram ele na rua. Botaram ele na rua. Ele não tinha uma nódula na vida dele, mas sua excelência queria ir preso. rogo novamente o empenho do nobre colega com o fito da conversão da prisão de flagrante e preventiva pelo eminente juiz Davado de Chapuri. Provisito ainda que o juiz colega encaminhe a mim tão logo possa digitalização de todo o material concernente à prisão de Luiz Alencar. Isso, excelência, troca mais outros e-mails e depois recebe como presente a declaração da prisão dele lá. Aí eu fico me perguntando, nossa, se eu tenho tanta curiosidade em botar o marginal preso, por que eu não tenho tanta curiosidade em perquerir quem são os personagens que falam do marginal? Vamos ficar duas horas e meia do Redis? Todas as pessoas vinculadas àqueles que prestaram depoimentos. Todas elas com algum penduricário com o trato de drogas. O Marlon vendeu droga para ele. o Marlon ou o Michael, né? O Michael vendeu droga para ele. Ele é filho da vítima. O Aimee, vamos dar credibilidade para ele? O Flávio, o Flávio não, como é o nome dele? Aquele que é gente de boa que é o cantor? Tiago Henrique. Tiago Henrique. Ele foi lá comer a droga. É o cara que estava com a bolsa cheia de droga. Quem é vagabundo aqui? Daniel, Adriano e Andréia. Agora, eu não tenho dúvidas de que o meu cliente é doido, completamente doido, que conseguiu, doutora Mariana, enganar três expertos que dormem com livros de psiquiatria todos os dias. Porque aquele imbecil ali que havia comprado droga um punhado de vezes na quebrada parou na delegacia de polícia. Se ele veio de tal lugar, se ele foi de tal lugar, se ele está mentindo com o trajeto, eu vou chamar de mentiroso para tudo isso. E vou chamar de maluco num particular. Doutora Góbson, o cabra, o cabra foi numa delegacia de polícia pedir ajuda para ir comprar droga. Onde ele sempre comprava? Onde ele é habituado em comprar? Essa porra é maluco! Ou não é, doutor Tarcisa? Que para mim essa caceta é doido! Qual parte? O vossa excelência deve saber, eu não sei, mas tem um... depois eu acho que é Esquilo, não, que fala que na guerra a primeira vítima é a verdade, se não me engano é Esquilo, não é? Depois você pesquisa ele para mim para não estar falando bobagem. No processo penal, a primeira vítima não é aquela que morreu, não, é a verdade. Principalmente a verdade real, que não existe em nenhum processo. Solta para mim! Quem me ajudou? eu consegui fazer isso, melhor, eu quero jure, vocês entendem? Fala de as teses, mas esse bem-querer, esse detestar, esse antipatizar, o simpatizar, o jurado, mas se inclui do acusado e da vítima, depois, vai se amundar, vai se veicular na tese, ou nas testes, para as desgraçadas. Entenderam? Entendi. É sintonia fina. Pode fechar. Sintonia fina. Está aqui a dona Márcia, a traficante, que morreu disso aqui, nas bolsas. Sabe como é que eu falo? E eu até tenho uma curiosidade em saber, porque jogo do bicho, vale o que está escrito, não é escrevido. Sabe por que eu falo que ela morreu porque é franho na mão? Posso perturbá-la? Fésia Fiscal da minha leitura, por favor, se vossa excelência me permite. Então, se eu estiver mentindo, é só um sinal. Por que eu pergunto para cacete? Por que eu sou insuportável? Porque eu quero que vossas excelências deitem a cabeça no travesseiro hoje, depois de três noites, eu durmo uma para cá, porque eu não durmo em casa. Se não for meu travesseirinho e a Cláudia dá uma mensagem se eu não tiver o CEPAP. Eu ronco para cacete. Então, imagina as noites que devem estar sendo mal dormidos. Mas quando chegaram em casa hoje, tomarem um banho em casa, que a nossa casa é o nosso lar, é o nosso refúgio, que deitar a cabeça no travesseiro, vão saber, sentei o dedo no Alencar porque ele merecia. Absorvi o Alencar porque ele merecia. E eu tive a oportunidade, sabe, um cara estragava igual o Quaresma, de conhecer a prova. Eu queria Marta aqui hoje. Eu queria mais do que hoje. Sabe por quê? Eu queria. E aí o vacilo é meu. Minha culpa, minha culpa é na máxima culpa. Eu vacilei. Eu até falei para a Cláudia. Porra, devia ter prazer desse cara aqui. Sabe quem que era? É, Evandro Nascimento Adele, delegado de polícia. Olha que coisa interessante. Evandro Nascimento Adele. Folhas 44. Depoimento de quem? Ariane Costa da Silva. Certo? Folhas 44. Se eu tiver mentindo com a excelência não pode falar. Um sinal. Certo? Escreva um e-mail aqui e vá por aqui que eu estou fazendo de fraude. Que data durante os disparos e gritos do autor deixou a arma com a vítima e saiu correndo pela parte de cima da casa antes avisando a vítima que não abrisse o portão que o cara era a polícia. Ô, raio dos partos. Qual que ela é isso aí? Como é que ela sabe disso? Eu fico extremamente tranquilo quando eu tenho um conceito de sentença que pergunto. Às vezes eu fico com um pano desgraçado. Ninguém pergunta nada. Mas aqueles que não perguntaram às vezes o outro perguntou, às vezes nós saciamos. Mas eu fico preocupado. Como é que ela fechou o portão estando com as duas mãos? Excelências, vamos recapitular uma coisa. Cláudia, a senhora pode ajustar e ajudar aqui o André? O menino com relação à questão da arma. Dá para a senhora colocar para mim? Em nenhum dos depoimentos anteriores, nenhum deles, o menor fala que a mãe dele tinha posse de uma arma. Nenhum deles. A arma surgiu aonde? Entenderam por que eu queria vinte e quatro que tinham ele depondo aqui? Deram para perceber? É óbvio que a eternidade é guardada àquele que pereceu e nada sente. Os entes amados aqui sentiram ausência. Aquele que sumiu nada mais haverá de sentir. Se criacionista para o céu para o inferno foi. Se darwiniano revolucionista, acabou. Fica a memória. Da dona Márcia ou da traficante Márcia? É o que eu pergunto. E por que que eu quero ouvir? Eu quero ouvir porque esse garoto aqui estava lá. Ora, o que que não há em nenhum processo? Verdade real. Olha o que que ele vai falar ali. Ele vai falar o que a Ariane falou. que a Ariane estava com quem? Com a mãe. O que vocês estão fazendo de lambança? Ah, tá. Isso. Faz aqui que é mais negócio. Põe no fone de ouvido que aí fica mais negócio. Criatura, põe no fone que você acha. essa tecnologia. O Júlio hoje mudou. Isso seria em depoimento ouvido. Hoje nós tivemos ontem, olha como é que é interessante. O que que é assegurado no quadro de processo da Constituição Federal? Plenitude de defesa. Nós tivemos acesso ontem com uma gentileza muito grande depois que as excelências foram descansar. A Marilda entregou para nós a cópia. Isso acabou ontem que horas? Onze horas da noite. Nós começamos hoje que horas? Nove horas da manhã. Nós tivemos 18 horas de depoimento e nós só pegamos hoje para produzir essa peroração. Porque isso aqui era bom quando você já está fatiado. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O que eu quero? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Para quê? Para mostrar a vossa excelência algo que a percepção auditiva e visual aconteceu ontem. Mas que é salutar, que seja repisado, repassado, demonstrado na hora da peroração. Que é que a excelência fala o argumento. Só tem que eu trago o argumento com prova. Não é só o argumento. Eu não quero que ninguém tenha raiva do réu. Muito menos da dona Marcia. Traficante Marcia. Conseguiu ou não conseguiu? Tá, então solta. Parei. A palavra mágica é por favor. Solta. A excelência deu, é o depoimento judicial do senhor Tiago Vitor Teixeira. O senhor está identificado com o time sigilosa número 2. Tatá é a pessoa da fotografia 303. A vítima não tinha nenhuma arma de fogo assim como grande não tinha na data da morte de Marcia. O declarante não viu nenhuma arma de fogo dentro de casa. Eu só gostaria que o senhor explicasse para seis senhoras e para aquele senhor porque que na polícia o senhor não fala de arma, em juízo o senhor fala de arma e hoje o senhor falou de arma de fogo. Mas eu sei que eu tinha esquecido. Para, entenderam porque que eu achei necessário fazer o menor aqui? Porque nós arrolamos também o menor? Ele só esqueceu isso aqui é um milagreiro. Isso aqui é um milagreiro. Vossa Excelência acabou de ler. Não pode falar. Mas estava na mão de quem? De Marcia. Isso aqui foi passado para Marcia por quem? Tatá. Sabe quem é Tatá? Inclusive Excelência eu vou até aqui fazer um pedido. Esse moço é mais um Davi. Eu tenho que mandar pegar a senha porque tem um cunhado querendo me fritar. Esse aí vai mais um. Mas não é por causa disso não. Não é por causa do medo dele não. É porque eu sei o que esse moço pode passar na cadeia sem delatar alguém. Então eu não vou pedir para aquisitar o falso muito quem me indiu aqui. Eu não tenho o perdão do Ministério Público. mas eu tenho a convicção que se esse moço tivesse falado sobre os traficantes a quem ele serve ele não amanheceria igual nós amanhecemos hoje respirando. E aí eu quero saber o meu policial o meu cliente o nosso cliente ele é desequilibrado. Ele é perturbável. Ele toma medicamentos que a senhora conhece talvez não goste. mas não sabe o efeito dele. O senhor mexe com o mundo. Ela mexe. Ela é meio médica. A gente tem isso. E as pessoas. Não que nós não venhamos a entender. Mas hoje eu tomei muito de rivotril para dormir. Só tua cachaça e seu do rivotril para ver como é que fica. Essa é a arma que a dona Márcia tinha nas mãos que o menor não havia dela falado. sabe quem é Tatá? É o cara que estava lá. Faz aquela sequência do Tatá Vanini. Por favor. Mas sempre por favor. Já vou botar o por favor aqui para não falar que eu sou groto. Isso. A da Núbia. Olha a da Núbia. Que legal. A da Núbia é a dona que viu nessa distância. O Tatá a senhora conhece? Já ouvi muito Tatá lá na rua. Tatá? Sim. Como é o nome dele? Não sei o nome dele. É. Paulo Otávio Pedro Otávio É Pedro Otávio? Só conhecei o nome do Tatá. Me deixa na foto do Tatá aqui para mim por favor. Três meias. Deixa eu falar um negócio para a senhora. Cadê aqui? É. Uma Candeias oito, três, quatro. Só lembra quem que mora lá. Ou morava lá. Três, quatro. Três, dois. Seria Márcia? Eu acho que o número dela é três, quatro. Porque no lado três, três, três. É, denúncia anônima. Vários indivíduos traficam drogas em local para a cocolha em via pública no período do dia. Ela está falando do Tatá. Olha o Tatá para mim falando que ele não é o Tatá. Vocês, a senhora lembram que eu mostrei a foto, não lembram? Quem era o Tatá? Eu mostrei isso para eles. Não mostrei? Olha o Tatá dizendo que ele não é o Tatá. Tem outra questão que eu gostaria que vossas excelências buscassem na memória. Quantas vezes o Adriano entrou naquela porta? Umas seis vezes, não foi? Quantas vezes ele foi reconhecido como sendo bode? Umas quatro pelo menos, não foi? Essa é a idoneidade que se impressa na prova do órgão do Ministério Público. de reconhecimento feitos em que a testemunha só. Então, vamos lá. A polícia fala que o senhor é Tatá. Ou Tatá, não sei qual dos dois que é. A polícia fala que o senhor é Tatá. O menino que depois aqui de não tirar o que é filho no Quaresma, que não é meu parente, também fala que o senhor tem o apelido de Tatá. Então, não vamos negar o óbvio. Eu estou pedindo pelo amor de Deus para o senhor. O senhor vai acabar. Eu vou ser obrigado a perguntar ao conselho de sentença. Eu vou pedir ao juiz para quesitar um falso de um senhor. Não faça isso comigo, não. Eu estou pedindo pelo amor de Deus. Eu já tenho um dado dentro da casa porque senão eu tinha falado desde o comércio para eu meia falar nada. Isso. Mas o senhor não pode falar isso comigo. O senhor não pode se calar porque calado também é falso de um não é, né? Vai. Onde é que eu sou que é meu leitão? Onde é que eu sou? É só que eu vejo a sequência de pessoas que estão mentindo e o senhor está falando a verdade. Por isso que eu vou quesitar o falso de um, hein? E quem sabe são essas pessoas que estariam mentindo. Não só sobre o apelido, mas sobre um conjunto de mentiras. Sendo bastante conhecido pela guarnição responsável pela área por tratagem de ouvido envolvido com o trafo de drogas na notalidade. Não satisfeitos, entrevistamos o morador da Vila Milão, que o senhor dispôs não ser identificado e após apresentarmos a fotografia atual foto do Pedro Otávio de Almeida com muito receio e confirmou os tratados da pessoa que estava na casa de Márcia. Eu vou pegar mais uma, mas quando nós não tivemos tempo de sequenciar, eu vou pegar uma só. Acho só mais uma. Vossas excelências lembram quantas pessoas reconheceram esse moço como sendo tatá. Tem o apelido tatá? Não. O que as pessoas inventam isso, hein? Não tem nem ideia que é o menor. que é o maior. Um aí, para o outro. Vendia também. Vendia. Vendia para o grande. E bem, o nome da Rio de Silêncio? Todo lugar tem. E lá também. Todo. Isso. O grande era toxicante. Ele vendia. E bem, o nome de quem vende é o camarada. Isso. o tatá quem que é? Ele é o outro rapaz, não. É o grande. Vendia também. Vendia. Vendia para o grande. Não, eles vendiam juntos. Tem. Eles vendiam juntos. Vamos ficar só com isso aí. Sabe quem que é esse moço? Ele tem quatro ou cinco ocorrências vinculando com a atividade de trato de drogas. Ele é antinúnico e fala que o meu pai é integral. Isso, o doutor promotor que foi caçar lá enxapurir a prisão no meu cliente, ele não se preocupou de trazer aqui. O processo, excelências. O doutor Francisco Jacinto Santiago ensinou que o processo é um copo d'água. Eu vou mostrar o que o Chico me ensinou aqui. Ele toma coloridoso de acordo com aquilo que a gente coloca atrás dele com questão de ótica. Vossas excelências viram em algum momento nas duas horas e meia. Esse aqui não é o outro, tá? Vossas excelências viram nas duas horas e meia que o promotor falou. Em algum momento eles falaram que o menor botou uma arma na mão da mãe dele? Não. Que a Ariane botou uma arma na mão da dona da massa? Não. Porque não interessa a ele isso. Mas, Sô Sorense, me socorre. Porque a arma estava na mão conforme prova de Chumel trazida no processo, não foi por nós, não foi delegado plantado, não foi Adriano plantado, não foi Andréia plantada, diz, essa senhora estava armada. Quando eu fui alvejada estava armada. Ah! Olha que legal. Eu não vou apontar para vossas excelências, não. Vou virar para cá. Certo? O meu cliente, passados três anos, com... Olha como é que o meu cliente é um cidadão, assim, do mal. Ele manda um áudio, depois de dar tiro, a voz, vossas excelências ouviram, e a voz que foi trazida naquela gravação, ela denota que há uma alteração na condição de verbalização, de raciocínio, de cognição daquele ser. Ou eu estou equivocado? Acredito que não, né? Eu não preciso botar para vossas excelências ouvir de novo para perceber que há uma diferença. E esse moço voltou para comprar drogas e pediu auxílio de três policiais. Foi na polícia militar para voltar para comprar drogas. Ou será que realmente ele passou lá, teve um entrevelo, foi abordado, chegou, mandou a mulher dele, mandou o clima, está ali, o clima da mulher, está ali, o clima estava ali, mas... deixou lá, foi para a delegacia, falou, vamos lá, da cana. Excelências, isso aqui mata, tanto quanto o meu cliente usou para matar a vítima. Isso aqui, dentro de uma quebrada, mata pessoas. Tudo bem, não que quem é do mal mereça morrer, mas naquelas circunstâncias em que o meu cliente diz textualmente, eu agi em legítima defesa, a posição da mão assim, vossa excelência lembra com que roupa veio aqui há dois dias atrás, para ver se o que esteja guardado no hotel. vossa excelência se lembra, ao acaso, na semana passada, na sexta-feira, eu sei onde é que eu estou praticamente toda sexta-feira, vou fazer minhas patinhas, eu vou morrer toda sexta-feira, ela fala, ela fala, não vou para ver se eu não falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu pergunto, na terça-feira da semana passada, ah, mas é todo dia que alguém morre, é realmente, o gesto, a forma, ah, ela fez assim, e uma das juradas, não estou puxando o saco de vossas excelências, eu só estou reconhecendo e ficando satisfeito em ter essa percepção do conselho de sentença, porque o meu cliente fez isso aqui, uai, mas peraí, como é que você está? Como é que você está? Com três dólares? E uma arma? Como é que você fecha o portão? Pergunta, foi inteligente, senhor? Bem, pode ter sido assim, pode ter sido assim, hoje, hoje, doutor Tafil, você se lembra, ou qualquer um de vós, qual foi a primeira vez que eu botei a mão nessa arma aqui? Qual foi o primeiro momento? Se no primeiro momento que eu me estico com essa arma, eu coloquei assim, ou assim, toalete? Se quiserem, por favor, desculpa, eu vi o Marcelino fazer um sinal, se quiserem, toalete, só avisar que eu paro na hora. lembra, lembra-se se foi essa posição ou essa aqui? A primeira que eu mostrei? Não. E aí, categoricamente, por causa de um gesto, ele é do inteligência do cacete, bater de frente com ele é fino, que o cabra é perficaz e ele fala que a prova é um mero detalhe. Eu não, para mim, a prova é a essência do processo, é a essência do processo. E nessa essência do processo, se efetivamente o nosso cliente efetuou cinco disparos, então, a gente presta aquela foto colorida. eu fiz isso, por favor. Para lá, para cá, eu estou só os nossos papéis. Eu fico para me perguntar, esse portão estava aberto ou fechado? Quem aqui, categoricamente, pode asseverar se é a menor sombra de dúvidas que esse portão estava aberto? Quem aqui, categoricamente, pode asseverar sem resquício qualquer de dúvida que esse portão estava fechado? Sua excelência afirma que estava fechado. E aí, eu digo, se estava fechado, depois me presta uma foto do cadáver, por gentileza. os espaços foram aqui. Fique em pé, por favor, de novo, o Ébony. Por caridade. aqui. Óbvio que eu estou de frente. É só para você ver o portão e o tiro pegou. Aqui. E foi dado na direção de quê? Acha para mim com aqui as cinco marcas? Olha onde é que ela caiu. a arma foi encontrada do lado dela. É o tiro. Vamos ver o do que. Dovelo? Onde é que ela se uniu? É o lugar. A palavra médica, por favor. O tiro foi aqui. É o que que tem na frente nessa região aqui? o portão. Dovo é vontade voltada para resultado. Isso aqui é culpa. Mas vamos dizer, ele invoca a legítima. E se ele tiver agido realmente em legítima defesa? Aí nós vamos deixar de absolvê-lo porque o doutor promotor que a testemunha principal do processo que lá não estava que quando vai ao local de crime vai com um aparato monumental a escoltá-lo, a propiciar segurança para conhecer o local do crime que neste local de crime não foi? É, e o outro disparo, onde foi? o outro vindo direito. Aqui. Agora, me diga, vossas excelências já fizeram contar mentalmente o que que são sete segundos? segundos. Alguém me presta um relógio com o cronome? Cadê meu relógio? Meu telefone? Cadê meu relógio? Eu vou mostrar para vocês o que que são sete segundos. Para, já que ele é testemunha, eu gostaria de prestar o meu testemunha. dezesseis naquela peterípe, eu ramo dentro do cano, dezesseis em sete segundos. Ó, ó, parar, sete segundos. Eu descarrego uma arma, dezesseis tiros. É, vamos dar, dezesseis por cento, quanto? Dois, né? Mais ou menos isso? Mais ou menos dois. É, em dois segundos, dois segundos, eu disparo dois projetos. Pelo menos. É, double, double, double shot. É o tiro de defesa ensinado na polícia. É de dois em dois. De dois em dois. Um aqui, um aqui. Tá de reflexo. Se entendermos que ele atirou e ela estava com essa arma do lado, por que que o doutor promotor não denunciou o Adriano Fausto Timon? Por que que o doutor promotor não denunciou o Daniel o quesitor por Fausto Timon? Eu só fico a me perguntar isso, mas nós estamos dando credibilidade a uma série de praticantes, a uma série de pessoas vinculadas ao tráfico? Só tem essa capivara aqui. Vamos escolher, gente. Vamos avisar para o povo que está lá fora que o traficante pode fazer o que quiser. Eu não estou dizendo que o meu cliente tinha um lindo, maravilhoso, não. Foi para a rua, inclusive. Foi para a rua. Mas, até então, qual inquérito que ele tinha contra ele? Qual modo a que ele carregava? Zero. absolutamente nada. Há duas qualificadoras que são trazidas no processo. O motivo fútil é, ele falou em vingança, vingança é torta. Fútil ou banal? Bem, quem fútil? Não gostei do gesto que eu só fiz o tom de na cabeça. Isso é fútil, não é banal. Olhou para o mercado do dono, não é de peito. Qual a futilidade ali? Ah, ele foi na droga, isso é fútil. Tá bom. Quanto de droga foi encontrado perto da vítima? Mas, ele está mentindo, parece. Ele falou que ela estava com a droga na mão, mas será que realmente ela estava com a droga na mão, sua parma? O que que não tem nesse processo? Verdade real. E, vossas excelências vão determinar que ele seja segregado de 12 a 30 anos por um procedimento que o delegado fala em vingança, o promotor fala em vingança e fala que é fútil, que o promotor, que é o dono dos litros, ele que manda, ele que determina, ele que acusa, fala em recurso e quem morreu tinha isso aqui nas mãos. E numa boba de fumo, onde há guerra de traficantes, eu não podia esperar morrer ainda mais estando com isso aqui nas mãos. Onde é, eles eram isso? Vamos tirar o lixo da sociedade. Percebam a questão. A posição do coto do direito dela é, eu estou trabalhando com a moça de um metro e sessenta e um. Ah é, já está estranho. Fazer a moça descer do salto é um negócio complicado, não vamos fazer estranho. Desenquadera aí, por favor. O cadáver, e temos que conversar com o morto, o badã, apesar de não acharem legal, por que conversa com o morto? por que conversa com os mortos? Ó, vamos botar que ela está com metro e sessenta e três. Você vai ver? Eu estou uma tira, está vendo? Se não for a doutora Cláudia. Ah, isso aqui, ó. Ó, o pé aí mesmo. Ah, vamos botar os sessenta e dois. A moça será dois centímetros mais baixo que ela. então vamos abaixar a mão um pouquinho. Vou alencar. Que lesão de defesa que é essa? Ah, ela é destra. Quem falou isso? E se ela estivesse segurando a arma para a mão esquerda? Um aqui e outro aqui. Double shock. Os tiros dados é primeiro, digo que foi indigente de defesa. A porta estava aberta. Do jeito que ele falou. Obrigado. Segundo, eu vou acreditar no que eu mostrei e chamar meu indigno de novo. O nome da estranha culpa. Desclassível. Foi o autor do... Alguém que o motilio morreu sim. Dona Márcia, a traficante Márcia. Segundo, ele foi o autor, foi. Absolve o réu se entender que não é legítima? Deu caso ao resultado morte por imprudência? Doutora, está vendo a caixa do som? Ela está no som. Os disparos foram feitos? Os doutores não gostam de mexer com arma, respeito. Eu gosto porque eu sei mexer com essa porcaria. E eu entendo que vossa excelência tem que ver como isso se controla. o que está sendo apresentado. É muito fácil para mim, tranquilo, ar-condicionado, um cafezinho, manusear um tendência aqui. Vai para a quebrada. Vai conhecer local de crime sem um punhar de polícia em volta. Sobe lá para ver. E aí eu pergunto mais uma vez do doutor Tarcino. Aí eu me indago, eu fico assim, querendo entender, querendo saber o que é que esse cara foi antes de ir lá procurar quem, doutor Marichela? Quem? Polícia civil, polícia militar, doutor Ales. Ele foi na delegacia. Olha onde é que foram os tiros. Essa caixa de som estava no chão. Olha... a moça morreu em metro e sessenta. A posição é de cima para baixo. E ele tinha convicção absoluta que ali atrás estava só ela e queria matá-la. O nome desse treino é culpa, não. Eu estou dando infidibilidade que a sua excelência fala. Ah, quarenta, mas ele vai tomar de um a três e vai só mudar a lei. Se achar que um município proposto tem quatro anos superior a mais de três anos, essa caceta aí. Se a excelência falou que a casa do policial não está cheia. Mataram, né, Cláudio, um advogado lá em Boa Esperança, sentado dentro do cara. Alexandre, não tinha polícia para investigar, sabe por quê? O Gaeko prendeu todo mundo na delegacia. O Gaeko de Berlândia prendeu quase todo, todo o triângulo de Mineta em cana preso pelo Gaeko. Na época tinha restado só os tribos. Só o escrivão. Só o escrivão. Mas o doutor não gostou de visitar a casa do policial igual foi local de crime com uma porrada de gente em volta. Mas não tem super... Ah, só para ter ideia, tinha uma casa do policial e eles tiveram que criar a segunda. Porque o tempo era assim, agora são culpados se não são? Isso aí o processo está correndo lá. Eu sei só que um desembargador uma vez falou que o pessoal do Gaeko de Berlândia intimida juiz. ou o Gaeko eu tenho voto por isso aí. Se for o caso de voltar na época eu pego o voto e mostro o voto. Ou o Gaeko de Berlândia intimida juiz fazer a secretária de prisão bem-entido. E eu fico a me perguntar por que que a dona Andréia mentiu? Por que que a dona Andréia chegou na corredoria que chegou doutora Renata e falou doutora Mariana que ele foi buscar auxílio para prender alguém. Né doutora Nossa? Por que que será que foi? Só consegue conceder isso? Ele tem que ser maluco mesmo porra. Ele tem que reconhecer não é assim não, tem que reconhecer a inimputabilidade dele. Porque eu fui lá. cheirei pra cacete agora eu vou buscar mais. Polícia me ajuda e lá. Uai, tem alguma coisa errada aqui. Se eu quisesse ir lá para pegar mais eu ia sozinho. Essa parte ele não conseguiu explicar, conseguiu? Espero, sua excelência acredito que vai me prender com a réplica. Teremos a oportunidade de perturbá-los por mais uma hora. Mas vai dar pra ver o bairro de carnaval lá, vamos lá pra perto de casa lá, tem um bairrinho que põe em cima na minha casa e vai falar todo mundo vai ver o bairro de carnaval lá embaixo. Mas vamos julgar com consciência tranquila que conhecemos a prova que ela foi delatida que ela foi apresentada. Doutora Cláudio o que que eu tenho que mostrar aqui que eu não mostrei e vossa excelência anotou ali? É Ah é coloca lá o Adriano falando que viu o promotor de justiça mas onde é que ele viu o promotor de justiça? Na delegacia que tava fazendo aqui uma ronda vamos lá Adriano esse é o cara que não presta tava fazendo ronda pra ver local de crime cheio de polícia se envolta pessoas disseram que havia mais droga e havia mais dinheiro sabe quem falou isso? Michael o grande falou comigo que tinha mais droga e tinha mais dinheiro sabe quem que entrou na casa? Adriano e alegar por que que não foi o denunciado? por que subtrair dessa coisa? por que subtrair do dinheiro? isso aqui é onde a dona dona Márcia morava isso aqui é o que tinha na casa da dona Márcia e o policial que teve aqui o aluno falou na concepção do senhor quem vende droga a nomenclatura é traficante? é eu tô aviltando a honra da dona Márcia? não eu tô dizendo que a dona Márcia é traficante quando eu trato quando eu falo com relação a dependência que eu superei é nada não é uma situação que até causa muito sabor pra minha consorte meu filho mas eu trago aqui ok Guilherme eu trago aqui as vezes pra testemunha porra o cara tá aqui dentro falou que já fumou cigarrinho do demônio já meteu o nariz da farinha vai pegou um cachimbo então se eu tiver usado nós tivermos um processo nós temos um processo da Boate Angar mas nós usamos o dia 15 agora de junho a dentista falou comigo não usa esse eu virei eu já usei se eu já usou alguma vez já toma esse então é por isso que eu falo e quem tem isso quem teve isso conhece como é que funciona esses lugares eu não comprava na Savas na quebrada eu sou em favela tem um lugar na Savas que vende mas essa experiência que falta ao órgão do Ministério do Publino tem que experimentar droga pra conhecer droga vossa excelência é biomédica não precisa experimentar drogas que trabalha com elas pra poder saber delas né é obrigado já vou olhar lá nesse caso específico ele teria ido lá e voltado com quem? com a polícia quem fala isso? filho da traficante irmão da traficante de pessoas ligadas ao prato de drogas é o que você acha ali? ah sobe o outro outro então preocupado mas como é que foi? porque que isso presenciou mesmo? chegou com o pessoal da polícia não está não está com o policial por isso não 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 pode ser que seja não 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 ele vai no local de homicídio homicídio com o cunhado que ele se volta é o que que eu falei que aquele e usei aquele carcucho percutido deflagrado o áudio de apreensão fala intacto e eu tenho um alá e quando a perícia devolve ela não fala recebemos dez usamos um e devolvemos nove em táxi com deflagrado e eu vou ter que acreditar em quem? no que o promotor virou testemunha? não tem que acreditar no que está escrito ou eu estou enganado não né por isso que eu usei aquela aquele cartucho o que mais temos e como o doutor promotor gosta de falar que eu achei legal vamos avançar pois avancemos é a denúncia fala que o meu cliente coagiu quatro pessoas quatro pessoas o tipo é de coação do curso do processo vamos lá o que que é coação do curso do processo usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio a lei quanto a autoridade parte ou qualquer outra pessoa que funciona é chamada a intervir em processo judicial policial administrativo ou em juízo arbitral eu só queria saber o seguinte quando é que o Alencar na hora dos fatos na quebrada lá que ele pode eventualmente ter agredido a Marta que certamente com aquela capivara dela deve ser a pessoa mais doce e amável deve ser a dona Marta já que vão fazer tem que fazer raiva da vossa senhora terem raiva da vítima vão fazer ter raiva da família da vítima a dona Marta que tem uma capivara maior que os cabelos que eu tenho na cabeça tanto que o seu Nishael o Michael que é o filho dela que é traficante tanto quanto ela falaram que ele estava lá comprando droga eu não sabia que era traficante aí eu vou perguntar por uma dólar ele ia matar a mulher? é plausível isso? ah obrigado doutora Gália quando eu falo da doutora Cláudia que pensa o processo doutora Cristina doutora Renan doutora Cláudia doutora Gleice doutora Soray doutora Tassi doutora Mariana apresento a dona Márcia Marta olha que robô bonita que é a nossa dona Marta olha que uniforme lindo tem um bluzinho sabe o que é isso? é uma das vezes que ela passou como hóspede eu brinco que é tomatinho que aqui tem esse vermelho no Rio Alphacente onde o preso é verde aqui é vermelho isso aqui é a dona Marta a dona Marta tem essa capivaria ah ah ô gente seu Jorge tem sua mãe também Cláudia? tem o Michel também? tem? se ele sempre puder me ajudar dona Marta o de volta lá é roupa bonita ela tem um hábito de vestir bem não tem? o vermelho deve cair bem pra ela isso aqui é a dona que fala e certamente depois vem irmão de cascão de morte deve ter tratado esse cara com uma tranquilidade do caralho não deve ter partido pra cima dentro da favela não né? ele sentou a mão nela agora esse cara é o que o doutor delegado de polícia que hoje foi chamado de criminoso e perdoado adorei o perdão misterial doutor Daniel foi chamado de marginal de criminoso por que que eu falo isso? quem pratica crime é criminoso quem vive à margem da sociedade da lei é marginal ele falou que o Alencar Alencar ele uma vez tomou um pau porque ele foi intervir no abrigo com a dona ele até usou uma expressão pejorativa que pensava ser mulher de malandro parece que gostava de apanhar do macho ele foi intervir e tomou um pau e não matou o cara olha aqui no cacete sabe quem que falou que vendeu droga acho que esse pessoal deve fazer parte de uma torcida organizada olha o tipo de torcida organizada deles torcida organizada do Infopem olha que lindo vamos condenar ele doutor ele já foi condenado pela patologia que ele não conseguiu vencer ele foi condenado por ter errado ir naquele lugar sozinho no entender dele para defender a sociedade com a droga daquelas ali mata um pinhada de gente inocente e esse moço aqui eu que falo que ele foi comprar droga e para que doutora em sã consciência se não me engano vossa excelência é pedagoga vou até olhar ali mas se não me engano vossa excelência é pedagoga é o mínimo discernimento parece que ele apresentou aqui com as perturbações dele vossa excelência avalia os seus alunos ele tem que ser um bicho tão imbecil tão imbecil de chegar aí buscar droga chamar a polícia e matar a traficante que vai vencer a droga por causa de uma droga ou será que objetivamente procura é isso aqui eu que falo que ele comprou a droga dele olha que informe legal a família toda os meus informes todo mundo da família a torcida organizada do Infopem deve ter um tinho chamado Infopem agora aqui em contagem avancemos já aprendi com o doutor como é que ele sabia que as quatro pessoas iam ser tiúni ele não sabia falsidade ideológica como eu não guardo na cabeça igual o doutor promotor me permite se eu tiver mentir um sinal só omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar a direita e a humilhações ou estará verdade dos fatos juridicamente relevantes peraí o doutor promotor certamente tem uma senha de Infopem né ele deixa eu devolver o sapato da minha amiga aqui que a própria coitada voltou aqui e fez calça obrigado mas deixa sempre daqui a pouco eu vou precisar dele não seja coitada menina foi alijada de uma peça fundamental para a obra da mulher que são os seus sapatos esse cidadão ele inseriu o que? nada ele mandou que ele inserisse o que? nada olha que coisa paradoxal o policial Adriano que disse olha faltou isso eu não li e depois eu fui na coisa do li e pedi para retificar qual que é a melhor versão que quando o Adriano chegou lá a vítima já estava morta ou qual é a melhor versão que quando ele chegou lá ouve o disparo e reagiu que tinha um cara e fugiu só para nós sete entender nós oito aqui um bem bolado o que é melhor aqui? né Cláudia? nós cheguemos juntos ou eu cheguei lá o presunto existia ainda estava viva mas ele mandou inserir um trem que era pior para ele porque ele tirou a timunha ocular dos fatos do palco dos acontecimentos já é porra enfim não essa senhora até para quem ele dá um doce é porra excelências doutor Salaia não é verdade nesse processo e vou falar não é verdade é irrevulente agora vamos condenar por conta da ausência da verdade ou vamos condenar em base à certeza? eu vou trabalhar com promotor eu hoje sou amigo eu sou o maior amigo da tua mãe ó um encargo vão sair irmãos gente se há meses hoje a porta estava fechada a porta estava fechada e atrás da porta como é que eu podia saber que tinha alguém como é que categoricamente dentro daquele ambiente eu poderia acelerar que não estava ali é nada nada e eu e responderia por disparo de arma de fogo por invasão do domicílio uma coisa de autoridade eu escolhi responder por homicídio levando a polícia o oficial para me acompanhar é hora de acabar com o sofrimento desse moço é hora de dizer a ele é neste caso eu não vou ensinar a paz de nós obrigado né mas ela sabe não tem como é de julga a determinado momento nós vamos esvaziar isso aqui serão entregues duas células e aqui eu peço até desculpa os meus respeitos a vossa excelência e todos aqueles que integram tanto quanto a força pública que eu embalei aqui acabei de fazer a saudação devida a cada um de vós e meus colegas da casa também um grande abraço que tomam conta daqueles que sofrem do cárcere lá no ambiente da polícia civil que está superlotado por causa do gaepo de Belão de companhia limitada o que nós vamos dizer aqui e o que eu peço que digam a sociedade primeiro que alguém morreu quesito número um que a Márcia no dia 22 janeiro de 2017 tomou tiros tiros e esses disparos produziram o evento tanatológico ela morreu não foi de susto foi de hemorragia provocada por ferida pérfilo compundente produzida com emprego de arma de fogo essa arma e o doutor que ia fazer o que? é que o moço teria condição de botar a mão na frente com o portão fechado para saber que o tiro ia no rosto dela se o portão estava fechado o máximo que ela ouviria era o barulho e mais nada ela não teria condição de defende estava aberta a fechada o portão tem prova irrefutável nesse processo? não eu não acredito no seu cliente se eu estou com o promotor falando que é uma coisa que é muito mais negócio para mim e o meu cliente objetivamente ele mente pô, você quer defender mentira? eu estou trabalhando para a verdade do promotor não é para a minha verdade não não é do réu não eu abracei a verdade eu vou morrer os dois afogados que garra ligo garra ligo o que é a verdade dele é essa? futilidade a futilidade ela é inerente ao banal e o banal tido por um homem médio quem ensinou isso para nós foi o Nelson Grias né o dia foi até no foi um julgamento que estava participando lá os anônimos falaram do meu nome as três ou quatro vezes o advogador João falou que eu estava mais famoso que o Nelson Grias do Nelson Grias ninguém falou de mim falou as três ou quatro vezes mas eu vou lembrar do Nelson Grias que hoje vou falar dele homem médio homem comum futilidade é o banal o trivial com a carga medicamentosa vamos dizer que ele tivesse usado a droga vou botar o nariz na farinha dele vou botar o nariz dele na farinha há discernimento há eu não estou falando de embriagre de vontade nada disso não estou falando o seguinte é livre e consciente de vontade eu dormo e aí uma questão de turbação dos sentidos em face ao pó e sua excelência eu não tenho nenhuma prova técnica nem testemunhal exceto dos bandidos o time infopém futebol clube fala que o meu cliente é traficante a torcida organizada infopém futebol clube fala que o meu cliente é traficante a torcida a polícia futebol clube fala que não apresentaram nenhum sinal ou sintoma que tivesse usado a droga a Danube fala que o joio é desvidrado uai quem está com a percepção tucubada pode falar em futilidade com discernimento claro que não não podemos acolher qualificador do tio Fúdio ele não se drogou para praticar o crime se ele praticou o crime e estava drogado você não pode falar em futilidade ou eu estou falando muita bobagem recurso que impossibilitou a defesa da vítima eu não a quebrar com a caceta não treinesse na mão tomo um tiro vai esperar o que lá dentro onde havia guerra de tráfico onde o marido dela uma semana depois morreu com uma porrada de tiro de nove meninos essa situação oi eu vou cair vai ter um acidente terrível querem essas duas qualificadoras não querem se apreender não querem prender querem condenar e querem que respondam para o homicídio com duas qualificadoras da dona Márcia você consegue botar para mim rapidinho mais um para não falar que eu sou o único para virutá-la o filho não o policial o aluno falando sobre quem vende droga o que quer por favor o aluno o senhor tem conhecimento do envolvimento dele com a morte de uma traficante sim tá o senhor sabe dizer para aquelas senhoras e para aquele senhor se quando eu adjetivo essa vítima como traficante eu estou aviltando a honra dela ou estou a ser um fiel que é o modo vivente dela bem eu não posso dizer no caso do senhor qual que é a intenção mas eu quando se for tratar de um indivíduo envolvido com a mesma prática eu não utilizaria um termo diferente se alguém envolvido com um trato ou for no trato no dia a dia ou até mesmo aqui com o judiciário por vezes já fui ouvido e questionado eu sempre me refiro com aquela atividade a nomenclatura dentro do conjunto de força de segurança pública para aquele que vende droga e traficante sim eu não estou aviltando a honra do debulho então né para doutora 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 mariana dona marcia traficante ou dona traficante marcia é o bandido faque dele primeiro no processo primeira folha de excedentes criminais a única anotação que tem é a desse processo esse é o marginal policial bandido que foi lá depois segundo ele ter passado ele a mulher essa senhora que eu não era testemunha eu dispensei governança do órgão do ministério público eu dispensei então a criança de três meses filho dos dois que está ali fora e que eu não ia submeter essa senhora a ficar constrita ali sem a criança do lado que ela tinha que amamentar por isso que eu mostrei essa senhora e aqui é que é um pouquinho que estava eu não sei que é a garça do cara que é embora a desgraça estavam com eles agora são pessoas que mentem eles falam que passaram por ali passaram por lá não interessa se tinha uma constelação de avenidas e ele escolheu aquilo ali tá aí eu vou perguntar esse moço que usa droga essa moça que usa droga ele passou lá para comprar droga e tomou um sacode e foi uma vida na casa da Zé Garcia doutor Elixane chegou um caboclo lá foi reclamar aqui eu tomei um cano que cano você tomou o bichero não quer pagar o banquero não quer pagar o jogo do bicho sacanagem não prendemos ele prendemos bichero é mais ou menos isso é mais ou menos isso por isso que eu posso asseverar categoricamente a vossa excelência a primeira vítima no processo é a verdade não é aquele que sucuma primeira vítima é a verdade é a verdade real isso é a quantidade de droga que foi arrebatada isso aqui é a folha de antecedentes criminais do réu que vossa excelência vai submeter a julgamento daqui a pouco roubando a excusa por ter segregado o segregado o segregado o convívio social mas na condição de juízes e eu falo isso lá no tribunal era a única crítica que eu tinha a sua excelência que é fazer um juízo de qualquer maneira eu entendo que de qualquer maneira dele às vezes esbarra na plenitude de defesa mas ele deixa o pau comer não intervém nem nada nada atos antes nada fomos a exaustão das perguntas com ironia de um lado com sarcaso do outro com ironia de um lado e do outro com piadinha com isso com aquilo mas ele deixou a gente trabalhar e vossas essas perguntaram agora se for passar até esse cara de 10 a 30 mais de um a três mais de um a tanto mais de tanto a tanto faça com consciência faça tendo conhecido a prova faça pelo dirimido qualquer dúvida porque pra se edificar uma masmorra não se edifica masmorra na beira do rio se encher vai embora edifica masmorra em rochedo olha o rochedo que vossa excelência tem pra tocar aqui é a fac dele o número não mente o senhor é contador vossa excelência sabe disso só tem essa marca aqui só desse processo só a deste processo vossa excelência é bioquímica sem desprezar os demais mas lembra lembra da carga medicamentosa dele lembra da voz dele arrastada lembra da voz dele hoje lembra do tremer e o tremer e o gesticular pra percepção de voz volto dizer assim que o jansato o que que ocorre como é que ele fechou você tem tranquilidade reitero reafirmo de trabalhar com um conceito de sentença que tem essa essa percepção do que está acontecendo como é que ela fechou a porta se o senhor fez assim sabe qual que é a atitude natural nossa de polícia que eu ainda me sinto é a seguir deu tem um me faz esse favor o filho o filho que até a hora que entrou aqui não tinha falado de arma em casa acha pra mim e coloca por favor vamos construir uma masmorra excelência ou é a hora de abrir a porta da cela vamos restaurar a liberdade de quem não devia ter sido segregado da forma que o foi é três disparos de arma de fogo em três contingências tá quem informa os três disparos um ele admite aquele que foi lá que a arma depois foi apreendida com ele numa condição de hospital e o doutor promotor quando foi no local de crime né Cláudio como é que ele foi no local de crime como é que foi André é ele foi com hein isso criado de gente colete escoltado né sabe como é que funciona na vida real funciona assim ó sabe por que ele voltou lá olha o que você tiver no ponto pode soltar aí essa porta exigia muitas ações para o fechamento dela ou era um fechamento simples simples vai tem esquisito quem tá falando isso eu tô sabe que vossa sedência tem nas mãos aí na frente de vós doutora Mariana procurar doutora Galser o que a vossa companheira de tribuna doutora Grito doutora Mariana Cristina doutora Mariana doutora Mariana sabe o que que tem ali é um boletim de ocorrência sem se disserem de ameaçar essa porra desse velho aqui que é o pai dele eu mato eu vou lá buscar eu faço isso não faz comigo não eu vou lá buscar agora imagina esse aqui se não faria isso se um filho irmão vossa não faria desse jeito diga pra mim que eu não faria ele iria com um punhado de um homem armado de colete espoltado como ele vai em um local de crime deu pra entender porque que meu cliente voltou lá? a não ser que isso seja uma falsa comunicação de crime também talvez tenha sido um outro policial que manipulou a verdade e que produziu uma falácia obrigado meu cliente fala que não é chamado de bode onde é que tá isso? imagina a calma que deve ter sido o senhor tem conhecimento se houve ações agressivas inclusive ameaças destinadas para aquele cidadão que tá ali no pistolzinho por parte da família trechada não nenhuma do grande só um tempo que ele falou que aflitar ele o grande de longe legal né o grande de longe será que isso aqui é motivo suficiente para ele ter voltado na favela? obviamente ele não tem o serviço da polícia militar toda porque quando pediu foi um lá depois e depois de algum tempo e o delegado agora virou sabe que o delegado virou mentiroso senhores ele falou que isso aqui tava com duas ó o senhor percebeu esse aqui aí o pai falou assim que alguém sei lá vai dar uma missão da atira do policial e aí a gente é só porque ele falou que viu duas equipes aí o doutor daniel um delegado de polícia virou mentiroso e protetor de bandido que é o meu cliente o menor pode ter esquecido que havia uma arma em outros depoimentos mas o delegado não pode errar e tem um negócio tá vou ser muito claro com vossas excelências vou usar da verdade porque a gente ganha processo e não o caso de hoje tá o ex-adiverso hoje é uma raposa mágia mas que os processos e os inquéritos são mal feitos e aí você mostra que você entende um pouquinho mais o riscado o daniel que parece não entende porra nenhuma de arma de fogo é perigo de ter até medo de botar a mão nela eu não você mexe a ver praia agora ele virou bandido ele virou marginal reflita minha excelência sobre isso nós tenho quase certeza seremos blindados com a réplica não sei que a gente tenha feito um trabalho muito ruim pra não termos mais uma hora de brilhante manifestação do doutor promotor gostaria que ele explicasse doutora Cláudia aquilo que a senhora já separou é de onde é que vem a informação que a mãe dona Márcia dona traficante Márcia ou dona Márcia traficante não mexer com a arma da Stephanie alguém pode apresentar pro conselho de sentença quanto tempo a Stephanie não via a mãe você pode me quebrar esse galho por favor ó o Genro o Genro diz ela dava as escapulidas pra ir lá é quando nesses quatro anos a senhora frequentava uma limboa não depois da morte da sua mãe a senhora já não ia lá antes porque era um local onde não tinha o que fazer dada a sua mãe estava vinculada e o Michael também era envolvido com a perigualdade desde menor de idade o Michael é condenado de drogas ele deve ter saído da cadeia em novembro a senhora teve notícia recentemente a Marta a senhora sabe ninguém a Marta é minha tia sua tia só sabe se ela teve presa de drogas fiquei sabendo pela minha avó porque não tenho vínculo com ela isso você já fez merda para fora só quem falou isso foi a pessoa ligada ao tráfico o Adriano não falou isso o Daniel não falou isso não teve um policial militar para falar isso não teve um policial não teve a perita não teve ninguém que não fosse do Ifopem Futebol Clube que tenha falado isso e onde reside a verdade eu acho tenho convicção absoluta que o meu cliente mente a porta estava fechada eu bato palma do doutor promotor não destanha a culpa que é nem que absorva não só que reconheço que ele defende culposo ele vai falar que não que ele tinha a percepção como é que é que é a palavra você não tinha nascido isso aí não mas é que quer saber é o oito tandera né visão além do alcance tandercat o meu cliente tem visão além do alcance cadê a cabeça que é o graça que está indo aqui logo o portão o portão azul o logo colorido porque para saber que a dona estava ali atrás só com a visão não além do alcance só com oito tandera mas se tiver sido aberto se objetivamente ela tiver como é que a Ariane falou o tatá entregou a arma para quem e aí aquele negócio quando eu falo em disparos eu estou falando em cima de prova do processo quando eu falo que ela estava armada eu falo em cima de prova do processo ele conseguiu viu a dona aqui atrás qual é que o negócio do buraquinho achou o negócio do buraquinho interessante é o que o Adriano falou né você está vendo que ela estava armada pelo buraquinho aqui eu peço uma qualidade olha onde é que estão os espaços eu peço olha para os meus olhos daqui vossa herência vê minha pupila se dilatada não está daqui só consegue ver daqui vossa herência consegue ver a Danúbia teve a possibilidade de fazer isso que eu estou fazendo com o teu olho e os olhos de vacinação parece escuros eu não consigo utilizar a vossa pupila com essa quantidade de luz o que eu quero comparar aqui olha onde é que todos os chifres estão assaltados e eu atirei para matá-lo me diga doutora obviamente me diga ultimamente é um monólogo estranho né a minha avó está quase rachada a viltão dos pavilhões auriculares vossa excelência mas responda para si próprio se eu os vou te ouvir eu vou fazer uma pergunta para cada um de vós o que é que se faz senhor avançados eu tinha certeza eu tinha convicção eu não tinha a menor soma de dúvida que atrás dessa porta notadamente atrás do trinco haveria uma senhora a dona marcia do ifopem futebol clube para ser morta me permite disso aqui posso daqui a pouco disso aqui eu me redimi me redimi porque o delegado falou estava para mim estava com um incidente de tiro para cima ele falou estava engaçarado embaixo na hora que a primeira coisa que eu fiz quando eu manejei a bloca primeiro primeiro na primeira hora que eu fiz isso primeira eu já devo ter feito isso aqui umas 30 vezes e vou fazer muito mais é mentira eu poderia muito bem pedir a sua excelência a gente pegava uma caixa de areia eu farei isso com a munição real não quero fazer não quero pedir voltado com a caixa de areia que é o local onde se faz o desarme eu colocaria a munição e ó ia jogando uma a uma e as munições iriam saltando estava ou não essa arma com uma cápsula não desse jeito mas como eu tinha uma informação na minha percepção com o cartucho percutido e deflagrado pra mim o que tinha acontecido houve um disparo agora eu pego uma perita que fala que fez eu mostrei o laudo de balística ela fala que recebeu 10 e devolveu 9 intactas e uma percutida não porra eu não tenho direito de interpretar não e inclusive me equivocar sabe o que vossas excelências estão vendo aqui que talvez nunca vejam por parte da acusação eu vou pedir desculpas eu errei sabe quando é que eu vou ouvir isso no Ministério Público nunca esse caso aqui foi denunciado por um provador de justiça mas o advogado dele é Marcelo Leonardo Zé Cleves teve uma arma plantada pela polícia o nome dele era Edson Moreira esse aqui passou oito anos preso ah qual é a polícia planta planta primeiro tempo a polícia você tem que dar uma todas as armas uma nossa outra para o presunto só que tem um detalhe essa aqui vale 20 pau não dá para falar que a arma do presunto é essa aqui não essa aqui é a arma dele deles do ponta de lança do Ifopem futebol público uma mila laser quando você faz espada isso aqui é a massa de mila isso aqui é a alça de mila você enquadra aqui e vai botar lá na testa da guia-mor você está vivo quando você tem uma mila laser você liga e vai fazer um fecho eu não preciso nem fazer alça isso que massa vai ter uma luzinha olha para ele eu só vou fazer aqui ó e vai deitar essa era a arma que essa senhora tinha nas mãos quando morreu e que estava talvez quando foi manejar não tenha dado o golpe adequado ó o ato o ato o ato olha que legal aqui dentro mas naquela hora por qualquer motivo quando manejou opa certo de novo vamos ver se eu coloco naquela situação e quantas vezes vossas excelências viram que ela voltou e não ficou terceira quem disse que naquela hora que ela manejou a arma ela não vai voltar em conta do disparo ela não conseguiu levar e voltar ele agiu em vítima defesa se vossas excelências deram credibilidade ao que ele está falando absorvam sim ao primeiro quesito sim ao segundo quesito ela morreu de disparo de arma de fogo o autor do disparo é o meu cliente o Adriano não tem nada a ver com isso nessa contingência o quesito é o genérico não tem isso aconteceu a senhora morreu com a arma nas mãos Ariane fala mas aí eu tenho um negócio sabe o que eu tenho doutora Gomes olha quando eu falo que não há no processo verdade o Ariane não é necessário disso porra será que o Tatá falou pra ela porque a pergunta óbvia é o Tatá passou o texto que eu li que vossa excelência fiscalizou qual que foi o Tatá passou a arma e correu bem se ele passou a arma foi assim né foi assim isso foi assim o que que ela tinha nas mãos Marlon o que que tinha do lado do corpo dela Marlon qual essa aqui e o Daniel é bandido só quem reporta reafirma a condição de estar ele sobre efeito de droga é o pessoal de sua bênção do corpo só ninguém mais o Frederico que é delegado que tomou porrada do doutor ali também e mandou o trem para o segundo distrito sendo que tinha que ter mandado para o canto ele inquiriu quem o Alencar que dia 22 que hora lá pelas 10 alguma coisa há alguma anotação doutora Suara doutora Glócia doutora Renata de que ele teria estado em condição de drogada não né vossa excelência tem na mão um negócio chamado verdade onde é que tem disparo dado aí com a intenção de matar com certeza que havia alguém do lado de fora e quando ele fala ele fala atirei para buscar a perna sua excelência é tem um menino pode ser você pega a menina reconhecendo mesmo que tem aquele ato quem matou a Márcia posso mostrar quem matou eu falo que tem dois tipos de testemunha a ocular e a inocular essa personagem aqui dessa fotografia é o tatá a testemunha ocular que vê é inocular igual cobra que inocula veneno o senhor pode fazer uma gentileza o senhor pode olhar para a sua direita é o senhor sabe quem é aquele personagem ali lembro policial oi lembro policial qual policial o que matou a Márcia o que matou a Márcia lembra o senhor se recorda para reportar para aquelas seis senhores para aquele senhor que está ali no conselho de sentença indivíduosamente indivíduosamente essa pessoa estava lá do giro o senhor nós fomos de dúvidas na ótica do senhor esse moço foi o que atirou na Márcia parece parece tá desculpa Adriano desculpa Adriano eu o Guaduzzi que o Adriano foi conhecido umas quatro vezes o que é verdade o que é falácia o que é engordo o que é farsa tudo isso a gente tem nesse processo talvez até por parte do meu cliente quando fala e que tivesse buscado amparar a ação dele numa vez de defesa mas aí eu pergunto sua excelência aqui pra ir na favela se acoberta com um punhado de homens armados com viaturas com giroflex com helicóptero com capeta né vai sair pra conhecer o local de crime não gosta de botar a mão nisso eu adoro mexer com isso treino se eu precisar irmão vai deitar eu tenho o ato de fazer isso quem não tem não vai fazer isso o jupe vai vai para o senhor hoje a pessoa que matou a sua mãe é aquele cidadão ali que eu gosto ok obrigado quem mais é quem matou fodera e o michael sem sombra de dúvidas diz que o meu cliente foi quem comprou o droga comprou o droga dele hoje o reconhecido é o Adriano doutora não pode ter sido o Adriano que foi lá comprou o droga não ele é reconhecido de quatro pessoas mas safado sem vergonha pilanta picareta malcarata canalha é o Daniel que é delegado é a porra do Adriano é a polícia que é safada porque hoje nós temos que condenar um policial ou ex-policial em razão da morte da dona Márcia e lembramos lá do início o papel do Ministério Público é fazer o jurado ter raiva do réu da defesa só um fim um segundo da defesa é fazer o jurado ter raiva da vítima só só um ponto de conselho de sentença quem é aquele cidadão ali de bárbaro é o policial que não é é o policial opa só desculpa é senhora o policial que não tem minha mãe aquele ali é o policial do patôs da mãe eu não lembra isso lembra essa moça é a moça que num depoimento transcrito pelo ESA que ainda estava ali foi no aniversário da mãe dele ontem não sei que já foi embora escreveu a donna não tinha habilidade para mexer com armas nós já botamos o negócio dos 4 anos aí ou dá para botar os 4 anos aí produção já botou? a produção já colocou 4 anos 4 anos até menino não envia a mãe quanto quanto nesses 4 anos a senhora frequentava o alibón? não depois da morte da sua mãe a senhora já não ia lá antes porque era um local onde não tinha o que fazer dada a sua mãe estava vinculada e o Michael também era envolvido com uma perigonaidade desde menor de idade o Michael é quando era quando estava desde menor de idade vamos dar credibilidade ao bandido gente a folha de antecedentes funcionais daquele cabra não tinha uma nota nada absolutamente nada virgem cabaço foi desvirginada depois desse fato aí arruai foi uma bomba foi estupro coletivo excelências doutor Renata doutor Soraya doutora Guadalupe do Aves doutor Maricina doutora Mariana doutor Tarciso daqui a pouco vossas excelências haverão de eu falo muito que o conselho de sentença não tem que estar preocupado com o que está além da balustrada né porque a opinião pública é que se ficou crítico e liberou Barrabás a opinião pública em São Paulo destruiu vidas na favela naval vossas excelências na escola de base vossas excelências tem um compromisso com a consciência e com os ditânios da justiça e esse compromisso eu aprendi com o Chico Preta que é o Francisco de Assis Santiago ele sempre se porta assim na frente do jurado aí teve uma vez doutor Alexandre que fala que ela estava intimidando o jurado eu sei que eu sou feio mas não posso nem olhar para o jurado quer conversa tem gente né então eu tenho por ato de olhar porque depois eu não cobro porque eu não tenho envergadura para cobrar eu não tenho envergadura moral para sentar eu não tenho capacidade para julgar ninguém Deus não me deu não me emprestou essa dádiva de ter capacidade de julgar o ser humano mas Deus me deu uma capacidade uma centelha de inteligência para discutir argumentos com base em fundamentos com base em elementos buscando o que? um convencimento não é sedução não é sorquilégio eu não gravito na órbita de contagem venho aqui com regularidade vira-meche no final do ano passado né doutor Alexander nós ficamos dois dias naquele tribunal ali com três réus segundo a lenda de a polícia o meu cliente estava foragido para mim estava oculto foram dois ou três dias foram dois né quase doutor Alexander que me vê na porta e falou meu Deus do céu ele é marido da pira começando comigo um tomou doze anos o outro tomou cinco e quatro saiu com a varada de soltura e o meu foi absolvido já imaginaram se tivesse ficado três anos preso? alguém restaura a dignidade de um ser humano preso por três anos? não quem acusou foi um promotor de justiça aliás nesse caso uma promotora de justiça para não fazer é verdade desculpa a sua intuição a denúncia do senhor não não é fácil foi do outro colega daquilo a denúncia é de sua excelência logrou a segregação através de um pedido igual esse depois de três anos o meu cliente foi absolvido já imaginou se fosse o vosso irmão ou parente de qualquer um de vós? já imaginou? três anos 365 vezes três dá mais de mil dias encarcerados segregados humilhados aviltados todos esses dias serenocético quando eu vossa excelência for votar perquira estou votando com o melhor argumento ou com o melhor fundamento estou votando e votarei por conta da sedução do subtilégio ou por conta da visão grotesca de qualquer forma paresma mas que neste caso específico o mais grotesco que esteja assiste razão aos seus fundamentos eu perco argumento mas tenho fundamento ele ganha em mim em todos os argumentos ele perde pra mim em todos os fundamentos um fundamento chamado prova que ele já disse que é como é que é um negócio? um mero detalhe não, não pode deixar eu estou com meia bunda aqui meia bunda ela vai acabar batendo em mim a Maria já me deu um esculacho aqui obrigado doutora o que vamos fazer excelência sexta-feira de carnaval talvez daqui a pouco sejamos um bloco ou bloco do cárcere ou bloco da liberdade uma vela festa em um dos dois blocos a torcida do não vai festejar a torcida do cabelo de algodão ali também não vai festejar vai chorar como chorou ao longo de três dias a ausência do filho de cometer um desatino de ir numa incursão só e te foi lá pra matar e chamou a polícia pra acompanhá-lo hoje qualquer que seja o bloco é o tribunal das análises será o tribunal do choro o que eu peço a vossa excelência que faça se achar o choro desta família o meu cliente já foi muito com o mesmo por conta desse fato coloca pra mim o médico qual o passo doutora? o doutor discute a capacidade técnica do médico mas olha que legal que a justiça só um minutinho antes de soltar tá? antes de soltar você fala só um minutinho só um detalhe ele discute a capacidade do médico mas aí eu lembro a vossa excelência que esse médico foi aquele que serviu de médico oficial nomeado por juízo do interior e aí quando eu chego e falo que a justiça a imaginação perversa da justiça superava as piores fantasias do mais cruel dos criminosos imagina nomear um perito que não tem capacidade pra fazê-lo sua excelência hoje disse que o perito não tem capacidade o que ele atestou ali numa confusão eventual de semimputabilidade e iniquitabilidade ele atestou dando conta de um tratamento de seis anos onde registra uma patologia e não menosprezando a professora Mariana a advogada Renata a professora Mariana Cristina a administradora doutora Grécia a pedagoga doutora Glaucia o doutor Tarcísio Contador especificamente nesse tópico PHD da matéria é a doutora Soraya com os medicamentos seis anos de uso contínuo intercalado com álcool ou concomitantes com álcool o que pode provocar no ser humano solta por favor ter ilícito o senhor obviamente como é que espero que já assinou álcool o senhor poderia dizer se ele tem iniquitabilidade se ele é absolutamente incapaz de entender ou se ele é absolutamente incapaz de determinar-se diante de determinado comportamento ele tem capacidade mas ele não quer que está no outro aguardinho do código que seria a semi-impudabilidade dentro da ótica do senhor o ideal seria o perito isento mas o perito isento seria o oficial a perícia e aí nós temos uma discussão que fomos derrotados por dois votos a um o devagador Alexandre Vitor de Carvalho nesse processo votava por anular o laudo anular o laudo porra raparela por que você não vai correr porque eu virei pro o Alencar e falei brother vamos pro pau tu vai sair de lá do seu ouvido vai sair de cadinha pra cacete nós vamos pro pau eu não vou entrar com embarques infringentes que eu poderia discutir ter anulado o processo não ter colocado na rua então vamos julgar você vamos submeter você ao tribunal das lágrimas ao tribunal popular do júri pra que suas excelências podemos joerar a prova conhecer a prova examinar tatear perceber sentir ouvir dizer é caso de você ser condenado em todo de cada rato com as degravantes que sua excelência pediu não esse caso não é de condenação ok esse caso é de absolução esse caso é de desclassificação é tem um negócio interessante que sua excelência fala é do voo do morcego e do voo da andorinha e talvez ele use um vídeo que eu acho pra interromper antes é ele fala que a andorinha tem um voo é bruxo 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 que é bruxo 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 que vai pra cá vai pra cá vai pra ali vai pra cá o que vossa excelência rotula e agradeço a gentileza de me ensinar aquilo que eu esqueci com bruxo bruxo a gente tá chamando ela de puta, tô. Que nunca vinha ninguém tanto bater nela. O Supremo falou que o princípio da presidição de inocência faz merda nenhuma. Duplo grau de jurisdição. Agora tão querendo matar, doutor, no plenário. No plenário. Doze metrinhas de pena agora é conditio sine qua, não pra prender. Se o magistrado der quatorze anos, onze meses, vinte e nove dias saúde, é vinte e nove horas e parará, parará, ele não prende. Tem que botar um minuto a mais, vai ter que tacando o cara aqui. Isso é coisa do gênio de maula do Congresso. É o que sua excelência chama de voo do morcego, chama de plenitude. E tem um outro negócio, outro princípio do direito, que os meninos vão aprender agora, chama o princípio da eventualidade. Bem, minha primeira tese é legítima defesa própria. A senhora Márcia, e volto a dizer, aquela jurada, o jurado perguntou. Quando ele traz a mão aqui, aquilo é habitual de policial. Todos nós, só com detalhe. E eu atiro bem. Criatura ali atira melhor do que eu. Ela foi escrevendo três anos. Daqui, não erro nenhum no peito aqui, cara. Ok. Ela faz melhor do que eu. Ela faz melhor do que eu. Há um princípio chamado eventualidade. Eu chamo de princípio da novela da Globo, dos padres. Se a gente tiver alguma coisa contra o casamento, que falha agora, se pare e fala sempre. Amém. Sempre estão fazendo a pergunta lá, né? Pra vacar a porta do casamento. Se eu não perqueri isso agora, eu não posso voltar amanhã. Porra! Esqueci! Bem, primeira tese nossa. Materialidade e letalidade. Tomou tiro e morreu? Sim. Segunda questão. Segunda tese nossa. Autoria. Foi ele. Acabou? Aqui eu aprendi com o doutor Carlos Henrique Perpeto Braga, demagador do Tribunal de Justiça Minas Gerais. Hoje presidiu o primeiro Tribunal Junto. Não adianta. É a pergunta que divide o planário. Ele agiu, o jurado absolve o réu, nesta pergunta está uma tese, legítima defesa própria. Lembrem-se da arma, se o Daniel não for bandido, a arma estava... Só não botei o cartucho, assim, tá com o cartucho direto. E ela tinha a posição de? Matar. Legítima defesa própria. Ah, mas ele deu na perda. Eu daria na cabeça. Mas ele teve a prudência de dar pra baixo. Prova que ele não tinha intenção alguma de matar. Toma um teco no joelho e vamos ver se você levanta. Pega a patela no meio. Ele voltou pra baixo. Ele podia ter feito isso. Pega, por favor. Pega, por favor. Pega. Pega os pernos de 30. Pega os pernos de 30. Aqui, porra. Pega o peito. Pega os pernos de 30. Aqui, porra. Vai caindo, vai tomando. Um e o outro no braço. Double shot. Absorvam o político de defesa. Se não entenderem Eu vou abraçar o doutor Henry Vamos caminhar juntos Atrás daquele É, vem de novo, por favor Para atrás da televisão Ah, um detalhe, tá, gente? Ou excelências Que são, gente Onde foram os espaços concentrados? Todos concentrados? Todos! Na trava Onde pegou? É, pode ter descalço, irmão, coitado Aqui e aqui O que denota que os tiros foram dados Para baixo Imprudência, obrigado E desclassificam Se não entenderem a síntese Será notado E eu não posso voltar amanhã Como um morcego Com um voo errante Desalçando mão da plenitude de defesa Lançando mão do princípio da eventualidade Que tem que ser agora Eu estou dizendo Reconheçam materialidade E letalidade Reconheçam autoria Absorvam no terceiro quesito Eventualmente superado esse Desclassifique promissídeo culposo Em fato da conexão mesmo Com a desclassificação Vossa excelência Já verão que terminar de votar Se não desclassificarem Não há futilidade nem recursos Lembre-se do histórico médico desse caso Lembre-se da condição emocional dele Da condição psiquiátrica dele Reconheçam que não há Numa pessoa que tem nas mãos Isso aqui Quando morre Recurso que dificultou a defesa da vítima Se entendendo que ele merece uma condenação Reconheçam homicídio Afastem as duas qualificadoras Nunca se atém Às situações Em momento algum Algum Lá naquele local Se deu tapa na cara da Marta Se tocou porrada Apontou arma para a Maicon Não falou Ô porra de Marta Se você lá for falar alguma coisa Eu te mato Ô cacete de Mishael Se você tiver lá eu te mato Foi uma questão Eu não tô com fico lá na hora E ele foi ameaçado E ele voltou lá por quê? É um disparo de arma de fogo Vou colocar um Porque esse cidadão de cabelo branco Que é taigueiro Eu sentaria o dedo também Eu ia lá também Com ou sem recordo E o boletim de correto está aí Não há coação É falsidade ideológica Não foi o redator Não foi o redator Nunca aconteceria De ter lá Uma Senha Um computador aberto Pra fingir Fazer o quê? Um Reds Ele nunca trabalhou em delegacia de polícia Eu trabalhei Você não conhece como é que a banda toca lá? Eu sei Então O que se pede é A solução por edição de defesa Alternativamente a educação por edição de culposo Se por lentura Assim não entenderem Quantos? Tá Senhora Nossa contagem bate Dez? Sim Nesses derradeiros dez giros Efêmeros do relógio Não Não distante Sua excelência Doutor Alexander E nós aí nos entendemos Pra que isso fosse feito Permitido duas horas e meia Num processo Pode dar um stop nos dez minutos? Aqui Pelo amor de Deus Já sou você condenado Que foi bem demais Mas Tortura não Por favor Parou É Quer dois lados? Não, vou feitar. 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 Vossas excelências haverão hoje de perqueria que vai prevalecer nesse plenário o Ifopem Futebol Clube. Nós vamos tratar como marginais. Vossas excelências, Adriano, Adriano, Daniel, Adriano, 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 Adriano e Adriano, Adriano e Adriano. Abraçando Seu pai Eu gostaria que aquele filho Voltasse a abraçar Fora da cadeia O pai dele Do mesmo jeito que Davi Depois rei Abraçou seus filhos, abraçou seus entes Porque aquilo Que foi perpetrado pelo meu ente Foi sobre o pai Da legítima defesa Que está no afilo 25 Do código penal Eu gostaria muito que essa criança que a hora é amamentada Possa poder a partir de agora Ser abraçada com ele Longe do cárcere A Marcia, dona Marcia A traficante Marcia Não vai poder abraçar seus netos Mas A traficante Marcia Naquela situação tinha um agosto Que um adaptador É a única pistola Que pode se transformar Em um automático E com um acionamento Ela pode disparar 30 tiros Este é um instrumento Que essa senhora Tinha nas mãos Com essa mira Que facilita A questão de atingir o alvo O que vossa excelência Doutor Tarcísio Eu pego um milhão de desculpas Às vezes Quando for assim É só acionar Que eu levo de volta O que vossa excelência está vendo em destaque aí É aquilo que eu fiz E por isso Não é teatro Em que pese Sua excelência falou de encenação E eu vou também Ombriar-me com ele Na aula que ele ministrou Aos seus discípulos Aos seus acadêmicos Que há a questão de presença Há a questão de protagonismo No plenário Há a questão cênica No plenário Mas não é ator Que vem ganhar nada aqui Por que a cena Porque a imagem vale mais Faz favor Do que mil palavras Eu estou mostrando Para vossas excelências O local Dos dois disparos Se a minha intenção Fosse realmente matar E não me defender Eu posso conter Alguém com a tira na perna Pegou no abdômen É... Óbvio que não tem nenhum Refleche Mas num movimento Corpóreo Esse disparo Ao reverso da perna Pegou no abdômen Um reflexo Não aquilo de trazer Tacar a mão no rosto Talvez na réplica Sua excelência Explique Muita coisa Que restou omissa Daquilo que foi Trazido pela defesa E foi onde Eu vou encerrar Com aquilo Que um outro Tomatório de justiça Eu tenho um respeito Incomensurado Com ele Já saiu um tato Uma vez em plenário Mas chegamos A tacar um Rancarraba em plenário Pra mim Ele vai ser O sucessor Será Induvidosamente O maior expoente Do Ministério Público Dentro das Minas Gerais Mas hoje Há um protagonismo Que é Ostentado Por um outro promotor Chamado Francisco O de Assis Santiago O Chico Preto Que gravita Na órbita Do segundo Tribunal do Júri E ele me ensinou Um negócio E Com dois erros Judiciários Eu vou encerrar Essa nossa manifestação Trazendo A vossa excelência Um play Que é esse aqui O processo é um copo d'água Ótica A partir de Dessa percepção Esse copo d'água Passou a ser vermelho Se fizermos assim Ah, sabe que vermelho que é esse? Dê se que o senhor está olhando Aí agora Do sangue e do cadáver Essa é a ótica Do Ministério Público De fazer com que O jurado Tenha raiva Do réu Eu não vou aplicar Antirraiva Em ninguém Não sois vós Animais Para serem Objeto De vacina Antirraiva Não foram mordidos Por cão De qualquer natureza Para tentar Iridir a raiva Com a vacina Agora a raiva O que eu gostaria Que vossas excelências Fizessem ao julgar Fosse Uma consciência Tranquila Isenta De preconceito Despida De qualquer dose De pré-julgamento Que permitam Aquele ser humano Que há seis anos E durante seis anos Ter uma patologia Psiquiátrica Esse vermelho Que pensam Ser o sangue Da vítima Passa a ser preto E seria o preto Que No engordo Que a defesa Busca De turvar A consciência Com o voo Do morcego Que eu não vou Guardar Para repetir De novo Vossa excelência Depois eu vou ali Para saber Como é que fala Não é bruxelante Um negócio Que eu não consegui Eu chamo De plenitude De defesa Autoria Sim Materialidade Sim Autoria Sim Absorvam Sim Se superado Eu abraço O ministério Público Sem qualquer dose Sacada Minoria Ironia E falo Na foto Que vossa excelência Doutor Tarcísio Contempou Com a altura Da moça Que aqui está Que está Para pegar A carteira Da ordem Esse aqui Pegou ontem Ontem Esse aqui Pegou a cadeirinha Ontem Honra essa carteira Honra a advocacia Aqui nós somos Respeitados Esse preto Aqui Esse negro Seria um manto A cobrir Vossa excelência Com um voo Todos Desengonçados De morcego Esse não O Instituto Está na Constituição Que chama Plenitude O outro Chama-se Eventualidade E o vermelho Hoje Da justiça Dos globos No caso De condenação Não é de sangue Não De vergonha De fazer Uniforme Ifopem Futebol Clube Há muitos Clientes Excelências Que eu defendo Que eu vou Defender Que usam Uniforme Do Ifopem Que são inocentes E que são inocentes Eu tenho Um Que não chegou A usar Que outros Dois Ficaram Três anos Presos Um Enquanto terminou O julgamento Foi colocado Na liberdade Ele passou Três anos Do regime Fechado Se ele Tivesse sido Condenado Nas penas Que foi Condenado Aqui Ele teria Ficado No regime Semiaberto Desde o início Ele ficou Segregado Três anos Da família O meu Aquele que eu Representava Foi absolvido A vergonha Que o juízo Não tem caráter Que a polícia Hoje Tomou Uma porrada No meio Da tapa E nesse Derradeiro giro Do relógio Hoje Não vamos festejar O Ifopem Não vamos fazer Uma condenação Porque a condenação Hoje O Vermelho É de vergonha Obrigado Obrigado O WP O PASSER E Çira Ou